Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ao vivo, presencialmente, todo mundo dá boa noite. Então, vamos também ter esse hábito aqui. Então, bem-vindo ao componente curricular Metodologia da Pesquisa Científico, Tecnológica e Inovação, que faz parte do programa de mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia e Inovação da UESC. E eu estou aqui para contribuir com vocês, discutir com vocês. Vamos fazer disso aqui um diálogo. Então, fique à vontade para colocar as ideias, as experiências, discordar, concordar também, se for o caso, perguntar à vontade. Como eu disse, não há perguntas despropositadas, embora algumas respostas possam ser. E podem interromper, se por acaso for uma dúvida específica, que a gente perceber que está tirando um pouco do objetivo da aula, a gente vai poder identificar isso e vai dizer, vamos conversar isso em outro momento, a gente marca um bate-papo em outro momento. mas o máximo de interação que vocês puderem fazer vai ser melhor, vai ser mais rica, mais dinâmica, vai contribuir com os colegas. Então, esse componente vai discutir alguns conceitos sobre metodologia da pesquisa e vai ter também uma abordagem mais instrumental, mais prática, no sentido de auxiliar vocês na elaboração do anteprojeto de pesquisa. Em alguns programas de pós-graduação, esse anteprojeto de pesquisa já faz parte do processo seletivo. Eu, particularmente, prefiro esse modelo em que, na verdade, a pessoa começa a desenvolver, a se envolver com os temas da pesquisa nos seis meses, um ano antes de participar do processo seletivo. Um dos itens do processo seletivo é o anteprojeto de pesquisa. Vocês entregaram um pré-projeto, entregaram um anteprojeto mais simplificado para participar do processo seletivo. É interessante também, mas eu acho que ganharia mais ainda vocês o programa se fosse, de fato, entregue o documento que vocês vão elaborar agora e entregar ao final desse componente. Bom, é um modelo que foi adotado, sim, não tem problema nenhum. Vamos continuar. Bom, aqui tem o meu contato para vocês me contactarem assim sempre que for necessário. Nós vamos ter aula em julho, em agosto e em setembro. Vocês já receberam o calendário, o DIB já passou para você. Lembrando que vai ter um intervalo aqui de um mês entre 12 de agosto e 12 de setembro. Isso é proposital, eu que solicitei assim, para justamente dar tempo de vocês aperfeiçoarem, pegarem tudo que a gente for discutindo e sugerindo, e vocês fazerem um documento, e fazerem uma apresentação mais robusta, mais consistente. O curso vai ser dividido, digamos assim, nas aulas de quarta e de sexta. As aulas de quarta vão ser mais dispositivas, com apresentação de conceitos, com apresentação de teorias, estudos de caso. E as aulas de sexta vão ser quase todas, se não todas, seminários que vocês vão apresentar. Hoje já começam algumas discussões nesse sentido, desse modelo. Esse é um modelo de ensino-aprendizagem que eu já tenho praticado há um ano, e tenho gostado muito, e os estudantes também. Eles têm aceito muito proveitoso isso, porque a aula remota eu gosto muito, eu acho que ela veio para ficar. Eu já pratico aula remota desde 2016, e eu acho ela muito mais interessante, e muito mais econômica, do ponto de vista ambiental, vocês não têm que deslocar, do ponto de vista financeiro, e do ponto de vista emocional também, porque muitos de vocês moram longe, então é um desgaste enorme se deslocar, às vezes 60 quilômetros, às vezes até mais, ou às vezes nem tanto, mas só um engarfamento que hoje em dia tem muitos lugares, vocês perdem uma hora, uma hora e meia para ir, para voltar, é um desgaste também emocional muito grande. Enfim, esse modelo eu acho muito mais interessante na pós-graduação. Na graduação tem que fazer alguns ajustes, tem que tomar utilidades adicionais, mas na pós, vocês são mais maduros, já sabem o que querem, tem acesso a alguns equipamentos também, é o hardware, a banda larga, isso é bastante ativo. Vamos lá, então, é esse o modelo. O conteúdo é este aqui, que vai apresentar conceitos, conhecimentos, científicos, tipo de conhecimento. vamos discutir hoje noções de ética, vamos apresentar também, depois, a estrutura do trabalho científico, algumas normas que existem, focando aqui mais na questão da elaboração do anteprojeto. E aí vamos discutir projetos de pesquisa, métricas para o projeto de pesquisa, como acompanhar, como fazer a gestão do projeto de pesquisa, discutir também a questão de produtos tecnológicos, produtos científicos, artigos, por exemplo, produtos tecnológicos, por exemplo, patentes, vão ser discutidos aqui também. A própria metodologia de pesquisa, consulta a base de dados de artigos, consulta a base de dados de patentes, o próprio método científico, a gente vai também dialogar aqui. Vamos discutir algumas métricas que existem para qualificar o trabalho científico, para qualificar o programa de pós-graduação, por exemplo. E vamos ter algumas atividades para suportar tudo isso. As principais atividades serão justamente os seminários que vocês vão apresentar, os documentos que vocês vão apresentar no final, o anteprojeto de pesquisa. Também haverá uma prova local aqui feita nos moldes do que é a prova nacional. na verdade é o quê? Eu pego as questões da prova nacional e aplico no mesmo modelo que seria uma espécie de treinamento para vocês para a prova nacional. E por fim, depois vocês fazem a prova nacional. Então, em todas as aulas, a gente vai sortear alguns alunos, todas não, as aulas de sexta, preferencialmente. As aulas de quarta, preferencialmente, são aulas mais expositivas. Sim, vocês podem tirar dúvidas a qualquer momento também, evidentemente. A prova, vou ver se é pelo mudo, não tenho certeza ainda, porque justamente estou com dificuldade técnica de usar o mudo nesse processo. Então, as apresentações dos seminários, elas têm um peso de 20%. E a gente vai dividir para que todo mundo tenha a mesma quantidade de seminários vão muito próximos. Ninguém será prejudicado, mas vai ser de técnico equilíbrio aqui. A prova está prevista para esse período, mas pode ser outro também, não tem problema, a gente pode marcar. Vamos ver aí o que é mais adequado. Como eu falei, haverá a apresentação do trabalho final no dia 12 de setembro e uma semana depois a entrega do trabalho escrito. Na verdade, vocês vão desenvolvendo aos poucos o trabalho escrito e apresentando, desenvolvendo, apresentando, apresentando. No final, o anteprojeto estará construído e sofrendo várias eleições. A parte de vocês mesmos, entre vocês mesmos, e a parte do... A prova nacional, não sei quando é a parte final. Desde já, muito importante, e aí eu vou colocando aqui, porque na próxima aula a gente já vai usar, então você já tem que ir pegando esse conhecimento, usar um sistema, uma ferramenta que automatiza a citação e o referenciamento de artigos, patentes, etc. Existem vários softwares e eu estou citando três deles aqui, que eu conheço e eu recomendo. Além do que, o próprio editor, às vezes, o próprio Word, por exemplo, tem as suas ferramentas de citação e referenciamento automático. Eu prefiro usar o Mandel por uma questão de que foi por ele que eu comecei, por ele que eu aprendi. Enfim, mas todos são bons, todos são recomendados. podem navegar e escolher qual que vocês sintam e mais à vontade, mas tem que usar, e não é opcional. A partir de um certo momento a gente vai apresentar aqui a programação, os documentos que vocês apresentarem vão estar com citações e referência. Eu abrigo, porque algumas pessoas têm uma certa resistência, mas vocês vão ver que é fácil de usar, fácil de aprender, e é uma mão na roda, economiza muito tempo. Como nas outras vezes, eu deixei opcional e o fato foi que pouquíssima gente usou, eu agora vou deixar obrigatório. Mas, claro, a escravidão acabou, vocês não são obrigados a usar, mas vão ter uma penalidade pesada. Brincadeira, rapaz, vale a pena, é fácil de aprender, vocês vão dizer, meu Deus do céu, quanto tempo eu perdi para fazer as citações e aquela listinha final de referências, aí tira uma citação, não tira nas referências, ou bota na referência e não está na citação, e aí monta um trabalho, um artigo para uma revista que quer o esquema autodata, aí depois esse trabalho foi recusado, ou então você quer pegar esse trabalho para servir de base para um trabalho que não é revista, que é por ordem cronológica, aí você faz tudo de novo, e aí, quando você usa uma dessas ferramentas, aperta o botão, mude do formato ABNT para o formato APP, pronto, passa de mágica, e está tudo pronto, resolvido, e diminui drasticamente os erros, drasticamente, se apagou a citação, sai da referência, se colocou a citação, entra na referência, você não vai ter que fazer esse trabalho chato de gerenciar isso, então, como não adiantava nas outras turmas eu apenas fazer isso, eu estou dando um reforço a mais aí, tá bom? Mas não se preocupe não, que vocês vão depois me agradecer por essa decisão autocrática, ditatorial, antidemocrática. Ok. Aqui no bate-papo tem alguém falando alguma coisa aqui? Tá, tá. É, é, vamos lá. Alguma dúvida aqui sobre o plano de aulas, o que vamos fazer, quando vamos desenvolver, alguma sugestão? Eu tenho uma dúvida. Diga. Felipe aqui. Professor, então, no caso, nós vamos construindo de acordo com mais aulas, não é isso? É, a gente vai construindo sozinho, ou nós já vamos estar direcionados aos orientadores, ou esse direcionamento só vai vir no final da disciplina? É, por enquanto, é em vocês, tá? em algum momento, eu vou pedir a vocês, depois eu vou mostrar o plano detalhado aqui, que vocês peguem lá a lista de professores, os látis dele, observem qual é que vocês acham que estão mais alinhados com a proposta de vocês, e façam sugestões de possíveis emparelhamentos, tá? Nada impede que vocês contactem, tá? Se vocês quiserem contactar o professor, não tem problema nenhum, tá lá, justamente, tá lá no site, com o nome dele, e-mail, fiquem à vontade, mas também podem, primeiro, se preparar melhor, porque é interessante que você vá dialogar com o seu possível orientador, já com uma certa densidade de conhecimento, tá? Para vocês até poderem perceber melhor se, de fato, aquele emparelhamento é o melhor, tá? Então, é, e aí eu vou, se vocês acharem conveniente, chamar eles para fazer uma apresentação, ou eles mandam um videozinho, a gente mostra aqui, mas, é, eu vou pedir a vocês que depois coloquem uma lista de prioridades, de emparelhamento, a gente vai organizar isso aqui junto, para não ter um professor com cinco e um sem nenhum, a gente tentar equilibrar, tentar, também se não conseguir, não tem problema, porque não é a obrigação minha fazer esse emparelhamento, a gente quer apenas levar um estudo prévio para o colegiado, e na reunião do colegiado, inclusive, com a participação do representante de vocês, aí bate o martelo, tá? Aí, no colegiado, diz, ó, se pegar uma aluna que tem, sei lá, tem quatro, um professor com quatro, cinco, e outro sem nenhum, o colegiado, não, não pode, tem que sair dois para cá, e aí ele decide na marra lá, tá? Por quê? Porque senão, o programa, ele se desmonta, porque, claro que, pela experiência, pela empatia, tá? Alguns professores terminam sendo preferidos, outros, por antipatia, terminam sendo preferidos, mas isso é muito ruim para o programa, porque o programa não pode ser ter dois ou três professores, porque senão, daqui a dois anos, três anos, não acaba, porque tem um, assim como vocês são avaliados, o programa tem que avaliando, e um dos itens é esse equilíbrio, não é que todo mundo tem que ter dois alunos, mas tem que ter uma certa distribuição, então. E, professor, uma outra dúvida, nós estamos trabalhando hoje, né, na aula com três linhas de pesquisa, e é óbvio que nós não vamos dar continuidade, né, no final do trabalho com umas três, então, como é que vai acontecer esse processo de, a gente vai lapidando as três até o final da disciplina, ou em algum momento nós vamos ter que escolher entre uma das três? Quanto mais cedo escolher, melhor. Agora, nada impede também que vocês saiam daqui com a proposta e depois mudem, tá? Ok. Quanto mais tarde você mudar, pior, porque menos tempo terá, vocês têm 24 meses, né, então, se você tomar decisão agora e permanecer com essa decisão, você tem menos, perda de tempo, se você daqui a seis meses decidir mudar de tempo, não tem, não tem problema, mas você só vai ter 18 meses para terminar, então, seis meses, você, tá? E na disciplina que você vai ajudando a gente, a provavelmente falar assim, olha, essa linha de pesquisa está mais bacana ou algo do tipo? Não, eu não vou dizer se é bacana, eu vou dizer assim, cuidado que isso aqui é muito complexo e não cabe em dois anos, ou isso aqui é demasiadamente simples e não justifica o mestrado, Ok. Ou se é bacana, ou não se é bacana, se está em voga, se não está em voga, se o mercado quer ou não quer, eu acho que isso não é o importante, é como eu disse, o importante é o envolvimento, você se sentir pertencente à proposta, tá? Ok. Inclusive, foi interessante se tocar nessa junto porque é muito comum muitos de vocês trabalham e pegar o tema do trabalho, nada contra, acho interessante, mas cuidado para vocês terem condição de desenvolver esse trabalho mesmo saindo da empresa ou daquela função, tá? São dois anos, mesmo em uma empresa, por exemplo, em um instituto federal ou em uma universidade ou estadual, como é, as pessoas mudam de lugar, e aí você pega uma coisa muito específica que se você mudar de lugar perde a proposta, então tem que tomar esse cuidado também, tá? É recomendado que pegue um tema ligado ao trabalho, mas que não se feche de uma maneira que não haja só possibilidade de você desenvolver ele se você se afastar por alguma razão daquele posto de trabalho, tá? Mas, repito, o importante é vocês estarem motivados pelo tema, tá? Tá ok, tá ok, obrigado. Então, essas são algumas orientações iniciais, vamos apresentar, mais alguma dúvida aí, alguma pergunta? Não? Não, tô tranquilo, professor. Então, vamos, vamos avançar aqui, vamos, agora é o, 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 cadê? Agora estamos apresentando aqui, não é exatamente o que vocês estão vendo, né? vocês entraram no Classroom aí, por favor? sim, 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 entrei, já, a gente enviou as planilhas, nós enviamos. Isso, tá? Aqui a disciplina, boas-vindas. Eu, eu não consegui enviar minha planilha, Carol. Então, manda pro meu e-mail, Carol. Você tem meu e-mail aí? Tem meu e-mail? Tenho, tô mandando agora. Pronto. Tá? Professor, professor, posso perguntar uma coisa? a gente vai ter esses probleminhas técnicos, às vezes, então, na dúvida, a gente pode mandar, por exemplo, se a porra de pintura não conseguir mandar, manda pro seu e-mail e justifica? Isso. Pode ser feito assim? Isso, isso, tá? Mas eu peço encarecidamente que vocês usem isso aí, porque a gestão fica muito mais fácil pra mim, né? Ali eu, eu já salvo, ele já salva automaticamente no lugar, eu já corrijo, a nota também é dada, enfim, a gestão fica extremamente facilitada, se for feito manualmente, se três fizerem, já vai dar bagunça na minha cabeça, já vai ser difícil acompanhar. Então, só em casa, assim, excepcionais, por exemplo, uma segunda pandemia, tudo bem, mano, brincadeira. Deus me livre. Deus nos livre, Deus nos livre. Na verdade, as ondas, as ondas são verdadeiras, né? Segunda, primeira, terceira, sei lá quantas ondas, mas outra não, por favor. É. Não, assim, só em casa, excepcionais mesmo, não façam isso de uma, porque realmente vai ficar muito difícil eu gerenciar. Bom, é, vamos lá, aqui, atividades, tá? É, aqui tem mais atividades do que vocês estão vendo, porque até é uma pergunta que eu quero saber de vocês. Eu posso colocar atividade sempre, da próxima semana, eu posso já colocar todas, tá? aí, o que vocês acham melhor, já disponibilizar todas, ou semana a semana? Eu acho melhor disponibilizar logo todas, porque a gente vai, à medida que vai avançando, quem tiver mais tempo vai adiantando, não fica esperando o processo. Perfeito. Eu também acho. Concordo. Tá? Viu, professor? Eu concordo também, disponibilizar todas, porque aí vai adiantar. Pronto. Então, aqui é fácil para mim, já chega aqui. e, 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 vamos lá programar. Opa, fiz errado aqui. Eu tô aprendendo também, meu gente, então, dá um desconto aí, que a coisa ainda não tá bem azeitada, não. Você tem até canal no YouTube, você tá antenadíssimo. Não tá aprendendo, não. Você já está, já aprendeu. Não, mas repare, é verdade, mas esse Google Classroom eu nunca tinha usado, aprendi hoje, tá? Hoje foi que eu, porque eu tava usando o Moodle. É igual, foi até bom, porque isso é mais fácil que o Moodle. Eu usei o semestre inteiro com os meus alunos lá da Unip, e eu gostei muito, professor. As funcionalidades deles de programação é muito boa. Eu só dou a dica ali para quando você for colocar, você não colocar uma data específica, então, para a gente entregar. Não colocar? Porque se não, é, por isso, você vai adiantar todas, não é isso? É. E aí, se você colocar um prazo no final lá, a gente não consegue, por isso, se você colocar um prazo para cada uma aí, a gente não consegue enviar depois do prazo. Ué, mas tem uma data para entrega. Ah, tá, ok, entendi. É só se a gente quiser ir adiantando, não é isso? É, por exemplo, aqui, ó, vocês hoje tinham que entregar isso aqui, então, tinha que entregar até as 18h30 de hoje. Ah, ok. É até. Entendi. Tá bom. Vocês já estão vendo a atividade 3 aí? Só um minuto. Professor, nesse caso, então, quem não conseguiu anexar o arquivo lá até as 6h30, tranquilo, enviar no seu e-mail agora, não é isso? É, mas só hoje, hein? Beleza. Professor, eu tenho que conseguir. Esse é o problema para a gente verificar com o Google Class. Desculpa. Porque eu tentei muitas vezes anexar e dá erro. Olha, eu até printei até. E aí, mandei por e-mail essa justificativa. Foi meu caso também. Eu tentei algumas vezes. É, tem que ver aí o e-mail de vocês. Qual é o e-mail de vocês? Eu estou com o Hotmail. Eu tenho duas contas no Google Class. Hotmail. Tem o e-mail e o Hotmail. Hotmail. Via de regra dá problema em vários sistemas. É, eu vou tentar. eu tenho uma conta com o e-mail também. É, mas estamos no Google, né? Então, vamos facilitar as coisas. Vamos usar a conta Google, tá? No e-mail. O meu tinha dado o erro quando eu fui entregar, só que aí, quando eu fui enviar, ele foi. Ele apareceu como um... Eu não entendi. Ficou... A ligação está um pouco ruim. Hoje de tarde eu tentei anexar o arquivo e estava dando erro. Está me ouvindo? Sim. E aí, eu consegui agora anexar o arquivo no Google mesmo. Ah, então, ótimo. Mas não sei se eu... Mas você conseguiu porque o horário já expirou. Ele colocou aqui entregue com atraso. É. Ele aceita, mas diz que está feito entregue com atraso. Ah, então, pronto. Ótimo. É verdade. Aí, quando o senhor for abrir, ele vai aparecer no nome dela entregue com atraso. Bom, então, eu faço isso. Ele aparece para o senhor, professor. Hein? Ele aparece para o senhor que foi entregue com atraso e aí o senhor pode definir se aceita ou não. Ah, certo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Quem me entregou por e-mail, por favor, poste pelo Google Class. Tá? E aí, se ele aceita com atraso, observando, não tem problema, assim, mandem sempre pelo crédito, tá? E na aula você comunica, tá, tal, eu vou aceitar, mas hoje eu não vou descontar ponto nenhum, porque é a primeira vez, tá, tal, mas da próxima vez a gente vai descontar. Então, não deixe para entregar às 18 horas e 29 minutos do dia da aula, que é sexta-feira. Tente entregar, pelo menos no dia anterior, porque se der, qualquer problema, você manda um e-mail para mim, pessoal, eu estou com problema. aí a gente vai tratar de maneira adequada, né? Professor? Oi. Teria como o senhor verificar e confirmar os alunos que enviaram o Classroom? Boa sugestão. Eu estou tentando olhar aqui a confirmação, eu não estou, é, é a primeira vez também que eu utilizo essa plataforma, eu não estou conseguindo a confirmação aqui. Boa sugestão. Eu vou fazer isso agora mesmo, deixa eu só terminar de, 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 colocar no ar todas as atividades. Pronto. E é bom saber que o Felipe, acho que foi o Felipe e o Anderson que falaram, que conhecem um pouquinho mais do, do Classroom, né? Então, eu vou aproveitar vocês aí para tirar algumas dúvidas também, não? Fica voltado. Eu já trabalho com ele, professor, pode ficar à vontade. Ah, massa. Beleza. Hoje eu demorei, rapaz, o amanhã todo para aprender. De tarde foi só montando, mas que também não fica só fazendo isso, ainda tive reunião de tarde, alguém liga e tal, e aí um cafezinho que eu tomo, um cafezinho que eu tomo, e aí tem que fazer o café. Tá bom. Bom, vocês estão vendo aí as atividades? Não aqui na minha tela, estou falando no, 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 coisa de vocês aí. Já apareceu, atualizei aqui, apareceu. Pronto. Está chegando por e-mail também, você recebe a notificação no e-mail. É, ele é bem, enche o saco da rede mesmo. Bom, ah, sim, vocês pediram para ver. Vamos lá. Até bom que você me ajuda aqui. Deixa eu ver aqui, acho que é em notas, né? você clica em ver atividade e já vai aparecer os nomes aí. É. Atividade? É, aí vai aparecer atividade entregue e atribuído. Então, então em notas mesmo. Se você for ali em atividade, clicar embaixo vai ter ver atividade. aí clica apresentação do componente, você clica na atividade e abre ela e embaixo vai ter ver atividade. Está vendo? Ali. Aqui é ver material, não é isso, né? Que é isso aqui. É, para mim aparecia ver atividade lá embaixo. Não. Aí em cima, 10 entregues e 6 atribuídos. Você pode clicar no 10. Ah. Aí, quem entregou foram essas pessoas. Aí na lista vai estar em cima quem entregou e tem 6 atribuídos. Então, chegou no classroom do aluno, mas ele não entregou ainda. Estou tentando enviar aqui, está tendo erro. Então, esses 6 aqui, chegou a notícia para eles, mas eles não fizeram devolutivo. Não entregaram. Isso. esse 1 com nota aqui. Eu acabei de logar. Esse 1 com nota aqui foi um teste que eu fiz comigo mesmo, tá? Pode ficar repetindo meu nome aí, que eu acabei de logar com outro e-mail para tentar. Professor? Oi? Professor, você gosta de assistir tutorial desses sistemas? Tem um cara muito bom. Depois eu lhe mando falando desses sistemas, como funciona, bem didático. Se você quiser, eu lhe passo depois o link. Mande. É interessante. Eu gosto de ver a aula de outros colegas que assim a gente aprende metodologia de ensino e aprendizagem. Legal. É legal. Muito bom. Ele faz a automatização desses sistemas, por exemplo, ele junta o Trello com o Meet, com não sei o que, e tal, mas nesse caso ele está bem didático, mas ele faz com o futuro. Você estava falando da questão das citações, ele faz com todos esses sistemas, então fica tudo integrado. É lindo, né? Deve ser bem difícil, mas é lindo de ver o cara dizendo que você pode mandar para um e tal e fica tudo automatizadozinho. Mas eu vou lhe mandar os links do básico que você vai achar interessante. Massa. Quem foi que sugeriu? Raíza? Raíza. Ok, Raíza. Ok, um já foi aqui, né? Eram seis, quem foi esse um? Alguém já está entregando. Quem foi esse um aí? Paula. Oi, Ricardo. Consegui anexar agora, Carol. Eu também consegui agora com outro e-mail, com o Gmail. Eu loguei pelo Gmail para conseguir. Pode falar, Carol. Não, eu tinha tentado com um e-mail, eu passei com outro agora, agora consegui. É, muito bem. Então, vamos fazer isso aí. Eu mandei por e-mail mais cedo e agora consegui com o e-mail. O Kelvin, Carlos Eduardo, Valdir, Eloísa e Valdir Franco estão aí? Estou aqui, Eloísa. Estava com o pendente agora. Estou tentando anexar aqui. Professor, eu vou tentar. Eu vou tentar ver se consigo uma de agora. Está bom. Que é bom que eu vou aprender, né? É isso. Gente, e só uma coisa, quando for anexar, tem que apertar no botãozinho entregar atividade. se você for só lá e anexar, você arrasta o arquivo e você não coloca entregar atividade, ela vai ficar como pendente, que talvez foi o colega que falou ali que ficou como pendente. Ah, isso mesmo. Eu já tomei na cabeça também. Porque a gente aperta, pensa que vai, mas não vai. Tem que ter uma segunda etapa que é... Isso. E aí, teve uma colega que ficou com dúvida porque ela fica por nosso status, falando para nós, como devolvido. Aí, eu expliquei que como ela está dentro do prazo, ela fica normalmente aberta para o licente, porque a gente pode modificar o arquivo, né? E mandar um outro arquivo. Ah, esquecer alguma coisa. Então, cancela aquele arquivo e anexa um novo mais atualizado. É, está programado para vocês vierem quantas vezes for necessária. Não tem problema nenhum. Eu só considero o último. É, eu não estou conseguindo em turma, pessoal. Estou botando aquele código que o professor enviou, mas não está entrando, não. Qual é o e-mail que você está usando? É Gmail. Gmail. Qual é o navegador que você está usando? Estou usando o Google Chrome. É estranho, né? Tudo da Google? Olha, faz o seguinte, João. É Microsoft, né? Tem que... fecha o navegador e abra de novo. Se não der certo, você vai ter que desligar a máquina e ligar de novo. Abra o aplicativo no celular e fazer pelo celular sem entrar no navegador. É uma boa sugestão também, né? Isso aqui. Um Android... E outra coisa. E o iOS é mais estado. Tenta logado, né? Aí nós logamos, tenta logar com o Gmail na página do Google Chrome, que às vezes a gente não está logado. E às vezes ele não reconhece. Só colocar o e-mail lá. E quando você já está logado na página, automaticamente, ele já entra automaticamente. Foi o meu caso. Quando você mandou o e-mail, né? Por e-mail. Ou quando você mandou o e-mail lá com o convite, eu só cliquei e já entrei na sala. Porque o meu Google Chrome já estava logado com o meu Gmail. Não, mas a sala é diferente, tá? A sala aqui é da NRT. Ela vai funcionar em qualquer lugar. É diferente do Classroom. É muito fácil aí, Felipe. O quê? É o quê? Do Classroom? Eu sei que vocês estavam falando do Classroom. É do Classroom eu estou falando. É porque vocês podem estar tendo confusão com dois e-mails. Porque o professor mandou um com o título Convite para a Turma Metodologia e outro com o convite para a Turma 7236. Então, tem então o convite para a Turma Metodologia que eu acho que vai dar certo. É, porque teve algum problema. Primeiro, teve algum problema, de fato. Eu tive que mandar um segundo, né? Professor, só para tirar, eu estava com o Hotmail e loguei agora com o Gmail. Então, deve ter dois nomes meus aí em pessoas. Eu não estou conseguindo sair pelo Hotmail, mas você consegue me retirar. Só tem que retirar o e-mail correto. Ah, sim. Quem é que está falando? Valdir. Valdir. Tem Valdir Franco pelo Hotmail. só que eu loguei agora pelo Gmail. Eu entreguei atividade pelo Gmail agora. Então, peço ajuda aos universitários. E aí, colegas, como é que eu faço essa gestão aqui de pessoas? pessoas aqui, pessoas. Tem que ter pessoas aqui. Isso, pessoas. Só tem um Valdir aqui. Não, eu acho que lá em cima eu vi outro. Ah, tem Valdir Franco. Olha lá, Valdir Franco. Esses três pontinhos, eu acho que exclui aí. Aham, só clica aí, vai ter isso, vai ter isso. Mas é qual que eu excluo? Valdir Franco? Ou Valdir Franco, Valdir? Me exclui de cima. Esse último aí é do Hotmail. Ih, peraí, calma. Normalmente, eu não estou nessa lista aí. Peraí, calma aí. Valdir, você, eu tenho que excluir o Valdir do Hotmail, certo? Isso, perfeito. Quem é? É Valdir Franco, Valdir? Esse aí é o Gmail. Ah. Então, é isso daqui. Isso. Você tem que selecionar, viu, professor? Seleciona um quadradinho. E vai um três pontinhos. Tem que enviar. No três pontinhos, você vai... E aí lá, aparece lá a opção, tem uns três pontinhos do lado. Aqui, não, achei aqui. E aí tem que enviar, ignorar ou remover. Isso. E eu seleciono a pessoa e depois eu removo. Isso. Isso, aparece remover. Aqui, Hotmail. Removido. Perfeito. Pronto. Eu loguei agora com o e-mail e anexei com atraso porque eu não consegui pelo Hotmail. Aí eu mandei por e-mail de qualquer jeito. Tudo bem, mas daqui a pouco você tenta novamente pelo... Já tentei. Já tentei pelo Gmail e consegui. Por isso que eu pedi para excluir o Hotmail. Aí eu fico com o Gmail. Ah, você já conseguiu mandar aqui o trabalho? Nesse exato momento eu já loguei com o Gmail e consegui pelo Gmail. Então, o problema foi o Hotmail. O Hotmail. Alguém mais tem algum problema aqui? O nome não está na lista? Como é que é? Eu sou o Celisvaldo. Eu vou tentar aqui para ver como é que eu vou mandar aqui. É porque o meu nome não está na lista. Espera aí que eu não ouvi que está muito ruim a ligação. Fale quem foi que falou. Eu, o Celisvaldo aqui. Fala, amigo Pinheiro. Eu vou tentar aqui para ver como é que eu vou mandar aqui. Para mim, a tarmina também é nova. Deixa eu tirar as dúvidas. Celivaldo, de fato, você não está aqui na lista não, né? Sim, exatamente. Eu também não estou não, Celisvaldo, no caso. Eu vou tentar aqui porque eu não conheço essa ferramenta para ver qual é o link que eu mando aqui. Deixa eu tentar ver aqui. Quem é que não está também aqui? Eu, João. Sim, João. E aí, como é que faz aqui? Eu também estou com essa mesma dificuldade. Você não faz a minha ideia. João, você recebeu por e-mail? Eu mandei logo pelo e-mail. Eu mandei logo pelo e-mail, só como a galera tinha falado antes, explicando o problema técnico e eu estou tentando desvendar aqui. Só que eu estou colocando o código da turma e está indicando que o código é errado. Eu já deslogei. Qual é o código? João, João. João, não é esse e-mail que tem o código, não. É outro e-mail. Não é esse e-mail que tem o código, não. Alguém sabe o código certo aí? Eu não sei mais qual é. Você sabe qual é esse e-mail, Waldir? Você tem como encaminhar ele aí? Eu vou pegar e botar no grupo aí o código da turma, que eu entrei com o código da turma agora e deu certo. Bota aqui no chat o código correto também. Vou botar no chat, só um minutinho. Coloca o seu e-mail também aí no chat, que eu posso encaminhar também, João. Beleza, vou colocar agora. Valeu. Mais alguém aí? Tem algum problema de contato, de comunicação? Eu vou mandar por e-mail. Quem é que está falando? Eloísa. Olha, Eloísa, mas vamos tentar aqui, Eloísa. Vamos tentar, não tem problema, não. É bom que tem os colegas aqui que conhecem mais e tal. Pelo Gmail, acho que está certo. O meu deu certo pelo Gmail agora. Beleza, Luka. Você tem... Aí, o código correto é esse daqui. Até copiar para a gente. Você vê que tem, né? Bom, tem algum canto aqui, mas não sei onde é que está. Tem. Professor, o senhor falou que a gente pode depois alterar as informações, né? A planilha? Eu não entendi. Você falou que depois essa planilha não vai ser a final, não, né? Não. Essa planilha vai servir para a gente discutir. A gente vai evoluir bastante ela. É para vocês começarem a se movimentar, começar a pensar, começar a ler, começar a se incomodar. Professor, falando na planilha, eu senti falta ali do logo para trocar a referência que você utilizou. Então, eu coloquei ali os temas propostos, as vantagens e as desigualdades, mas eu não coloquei as referências que eu utilizei porque não tinha a aba na planilha. Perfeito. Aí eu fiquei com essa dúvida, né? Repare, olha. Olha bem, atividade 2, tema da pesquisa. Atividade 3, tema da pesquisa com referências. É para não assustar, entendeu? Então, se você quiser, vocês podem adiantando, já pode mandar. Agora, quando você fala aqui, quando eu falo aqui, ó, tema da pesquisa com referência, já é usando a ferramenta de citação e referência automática, tá? Porque se eu botar tudo de vez, vocês se assustam e podem largar o curso na primeira aula. Professor? Oi. É, galera, estou excluído. Não entendi esse, não. Só para falar aqui com a turma, é que aqui na classe 1 já apareceu aqui a curva do professor Gesil. Eu não sei se para vocês já apareceram, viu? E teremos aula amanhã, só avisando aí o pessoal que, no meu caso, que já apareceu aqui, já está disponível. Isso, amanhã tem aula com o Gesil, amanhã de manhã. É, já apareceu, vou ter que fazer a mesma coisa, coloquei com o Hotmail. Estou tentando enviar aqui, a internet está bem lenta, mas consegui. Ok? Muito bem. João, você está com problema ainda? Não conseguiu, João? Eu não estou conseguindo, chefe. Agora, o convite, eu entrei e deu sala inexistente. Só Deus sabe como isso é possível. Ó, mais alguém tem alguma coisa aqui? Não, vamos fazer assim, João. É até bom. Eu vou fazer assim. Ó, presta atenção. É até bom que a gente já vai treinando como é que vocês vão apresentar. Eu vou colocar João como apresentador, tá? Aí, João vai entrar e vai compartilhar a tela dele, tá? E ao compartilhar a tela dele, você vai repetir as operações que você está fazendo, João. E os colegas aqui vão ajudar você a logar, ok? Então, repara. Eu vou alocar aqui o nome de João. João, cadê João? Aqui, João está aqui. João Antônio Dantas, não é isso? Isso. Quando eu clicar aqui, vai aparecer a opção aqui de tornar apresentador. Quando eu fizer isso, ele vai ter disponível aqui esses botões. Aqui embaixo, estou vendo? Esses botões aqui de baixo, tem aqui áudio, desativar áudio, compartilhamento. Para nós, professor, para nós está aparecendo a página do Classroom. E a gente está travada em sua tela, professor. Sua tela está travada. A gente está conseguindo ver o que você está mexendo, não é? É claro, porque eu estou compartilhando a minha tela. Pronto. Agora as instruções vão estar claras. Então, eu vou colocar João aqui. Não agora, daqui a pouquinho. Tornar apresentador, está vendo? Tá. Então, eu como abrir a sala, eu vou ter que... Vocês vão ter que... Se alguém for de apresentação, tem que pedir para eu tornar apresentador. Quando eu tornar apresentador, vão aparecer esses botões aqui embaixo. Alguns já aparecem. Mas não aparece o botão de compartilhar a tela. Então, como é que faz o compartilhamento de tela? Quando você clica em compartilhamento de tela, tá? Opa, não é esse botão não. Eu ainda estou vendo a página do Classroom, não sei os colegas. Você também está travado na sala do Classroom. Não, é porque eu apertei a tela, a sala rata. Eu apertei a de... Estamos vendo as atividades. De webcam. Desculpe. Foi... Barberagem minha. Eu cancelei a minha webcam. Aqui, essa daqui, ó. Vou apertar agora. Está vendo? Pronto. Aê. Então, vem aqui. João. Estão vendo agora? Beleza. Aí, eu boto tornar apresentador. Quando eu tornar apresentador, vai aparecer esse botão aqui para ele. Compartilhar a tela. Aí, quando eu apertar esse botão compartilhar a tela, tá? Aparece... No meu caso aqui, aparece duas telas, porque eu tenho dois monitores, tá? Aí, vocês escolhem. Ou da esquerda, ou da direita. Se você tiver um só... Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Não, a gente não está visualizando só a tela, professor. Está naquela tela inicial de Bem-vindo à Conferência Web. Que é aquela tela de antes de você compartilhar a tela. Ah, está certo. Espera aí. Espera aí. Deixa eu ver o que é que eu estou fazendo aqui. Não, eu parei o compartilhamento de tela. Então, o que vocês estão vendo é o quê? É aquela tela inicial. A gente entra na lei e vem na tela de Web. É, mas você pode minimizar ela. Minimiza ela que a gente só vai ver nós na tela aí. Pode minimizar. Porque ele não está apresentando nada agora. Tá. Já sei o que é que eu vou fazer. Minimitinho só. E vou fazer uma mágica aqui. A mágica do velho e bom. Captura de tela. Aqui. 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 Eu não posso ficar assim, terminar. Não, capturei a tela. Botei a tela do lado esquerdo. Compartilhei a tela. Vamos chamar. Compartilhei a tela. Escolhi compartilhar. Pronto. Agora vocês estão vendo o que eu quero que vocês vejam. Aí, agora sim. Agora foi. O que vocês estão vendo aqui é a... Acho que consegui entregar. O que vocês estão vendo aqui, digamos, é a foto da tela, tá? Tá estático. Então, quando apertar no botão inferior... Acho que não capturou o botão inferior. Deve ter capturado. É, não capturou. Deixa eu ver aqui. Ah, eu sinto. Ó, o boi da neve. Aqui. Quando eu tornar apresentador, vai aparecer aqui embaixo. Está vendo aqui no canto direito? Um botão que está com fundo negro. Fundo preto. Aqui é onde compartilhar. Estamos vendo, professor. Estamos vendo. Pronto. Esse botão aqui. Você clica nele e aparece a opção. No meu caso, tela 1, tela 2, que eu uso duas telas. Se você tiver só uma tela, vai aparecer tela 1 só. Aí você tem que clicar na tela 1 e, embaixo, clicar e compartilhar, tá? A partir desse momento, ele vai estar compartilhando tudo que aparece na tela. Entendi. Então, regra número 1, fecha o WhatsApp. Cuidado. Cuidado. A palavra é cuidado. Cuidado. O WhatsApp, às vezes, já recebe coisas que você não queria receber. Tá? Então, eu mesmo, quando eu vou fazer verbo-conferência, eu fecho o WhatsApp. Não é só fechar, não. Eu desligo dele o WhatsApp do computador. Eu deixo ele sem chance de eu errar. Tá? E aí, vocês utilizam. Então, é sempre o que você mostrar na tela vai aparecer. Você mostrar o PowerPoint vai aparecer. Você mostrar o texto vai aparecer. Você mostrar a sua raiz, seu folder. Lá vai aparecer a sua pasta, etc. Ok? Beleza. Beleza? Tudo bem. Então, vamos lá, João. Vou botar você como um apresentador. Faça isso aí, que os nossos colegas vão ajudar você a se tornar um igual a nós. Mas, só voltando aqui à questão, João, você conseguiu, você tem e-mail, você tem algum e-mail do Gmail? Tenho, chefe. Tenho. Só que é isso, o link, quando eu entro, é dizendo que a pasta não existe. Aí, eu não sei o que acontece. Compartilha até lá, que a gente vai ver. Isso, eu vou mostrar para vocês aí agora. Tenho certeza que o código da disciplina é esse? 5CM6B3V? É isso que eu fico pensando. Agora, eu loguei com esse código, viu, João? Esse código que está no e-mail, que foi disponibilizado aí. Eu loguei com o e-mail agora, com ele, tranquilamente. É, não sei o que está acontecendo. Não, eu nem me pedi, no meu caso, não pedi nem código. Como eu já estava logado, foi direto para a sala. Isso, é porque você já estava logado e você entrou com o link do e-mail mesmo. Do convite, você entrou com o link do convite. Espera aí, rapaz. João! O convite ficou com o hotmail. João! Vamos fazer passo a passo aí, João. Compartilha a sua tela. Isso. Beleza. Mas agora, deixa eu ver aqui. Eu acho que vocês têm que ir acompanhando em tempo real. Ou toda vez ela vai ficar estática da última vez que eu cliquei? Não, vai ficar em tempo real. Você vai navegar normalmente. Você vai começar do zero aí. Exceto fechar o navegador, porque aí não tem jeito, né? Ok, perfeito. Eu acabei de verificar, o código está certo. 5. Ô, João, deixa eu verificar que eu acho que dá certo. Entre no Google Class pelo navegador. Coloque Google Class. Não vá pelo link do e-mail, não, porque eu também dei um erro no meu mais cedo. Google Class 1, procure aí. Isso. Esse é primeiro meio. Tem um maizinho aí em cima. Clique no maizinho. É isso, já está como logado, entendeu? Eu vou colocar aqui. Pode mudar a turma, bote aí. Vai, repetir, por favor. 5, C, M. C de casa, M de Maria. 5, C, M. 6, B de bola. Isso. 3, V de viagem. 3, V. E todo minuto. Antes do 3, tem o B de bola. Aqui. Certinho? Isso. Pronto. Se o negócio for agora, eu vou ficar retado. Ainda bem que não foi... Professor Galeide, você está olhando esse código também no seu Google Class? Porque você consegue ver a sua plataforma do Google Class. Você consegue... Você tem duas turmas abertas. Fecha essas duas turmas aí. Fecha essas duas turmas aí. É esse código mesmo, Valdir. Eu estou olhando aqui o código. Perfeito. Fecha essas duas abas de turma aí. Pronto. Fechei. E agora de novo. Vai para essa aba de Class. Vamos lá. É... Fechei de novo. Vamos lá. Já está logado. Está vendo que aqui é o meu... É Gmail esse e-mail. Não, espera aí. Volta. Não é Gmail não. Eu acho que... É Gmail. É porque eu venho no HarrisonLate.com é o domínio, mas é o domínio da Gmail, entendeu? Não. Não. Dá problema. Entre com... É? É. João arroba gmail.com O meu é Gmail, mas é com esse login de entrada, entendeu? Clica em participar aí, por favor, João. Só para a gente ter um teste no e-mail certinho. O que o professor mandou. No e-mail mesmo. Só que tenta clicar em participar. Se ele não entrar, é por conta do domínio mesmo. Olha aí, eu estava vendo o convite não encontrado. É o domínio. Clique em voltar para... Clique em voltar para turmas. O domínio... O domínio... Não vai, entendeu? É isso. É o domínio, João. Filipe, eu estou achando... Domínio. É o domínio mesmo. O meu é da UESC que não estava entrando. Aí quando eu entrei com outro Gmail, aí entrou. Exatamente. É. Fica assim... 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 Eu não tenho outro Gmail. Ele não funciona como um meio institucional. Então, João, você tem que criar um outro e-mail. É, eu vou tentar entrar aqui de um... Do Hotmail. Vou tentar entrar aqui. Eu não entrarei com Hotmail. Se fosse você... Você está dizendo que não vai, então eu vou ter que criar um e-mail. Mas é isso. Você fica com duas contas. Aí você pode alternar as contas. Entra com esse novo e-mail só para esse... Você não tem um e-mail, outro diferente que não seja institucional, não? Não, Jeff. Eu tenho um Hotmail, entendeu? Fora esse institucional, o que eu tenho é um Hotmail. Não, Hotmail não. Hotmail, se não der problema agora, vai dar depois. Não é bom, não. Então, João, reparei. Você tenta criar aí e tenta entrar novamente, ainda hoje, está certo? Agorainha. Mas eu acho que o problema é isso. Eu vou voltar aqui para mim a apresentação. Beleza? Tenta aí. É melhor deixar para fazer isso após a aula, né? Assim, para terminar a aula, eu faço e mando para o senhor. Rapaz, eu enviei para o senhor. Rapaz, faça agora para aproveitar os universitários. Faça agora. Não, eu só não queria atrapalhar o ritmo da aula. Não, não vai atrapalhar, não. Eu estou verificando esses contatos. Não vai atrapalhar, não. Estou confinando. Para mim, é interessante. Não tem dúvida, João. Bota no grupo aqui de WhatsApp. É, aquela história... Ajuda você. Nenhum de fora, como é que é? Aquele lema de todos, nenhum de fora, como é que é? Vocês estão me ouvindo? Estou. Seu Livaldo, eu estou entrando aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com o Livaldo. Tudo bem. Aqui... E para o professor, não tem coisa pior de que não está todo mundo, velho. Nós utilizamos... E aí você fica três de fora, três mandando e-mail, é um terror isso. É, vamos resolver isso agora. Ninguém de fora, esse é o lema. Ninguém de fora. Sim, vamos lá. É você que perguntou aí. Pessoas. Sérgio Svaldo está aqui. Atividades. Pode clicar em cima da atividade. Pode clicar em cima da atividade. Clica no título da atividade e vai para a atividade. Não, isso não é atividade. Isso aqui é utópico. É no título da atividade. Aqui. Entregues. Não bota de ordem alfabética, não, é? Acho que em ordem alfabética está do lado. Está em ordem alfabética. Ah, é porque a ordem é assim. Não, está não. É. Está não. Está não? Não. Aqui. A, Q, F, A, A, B. Não. Quem aqui? Ó, vamos lá. Trabalho de atribuírios. Está classificado por status. Por isso que não está em ordem alfabética. Aqui não está em ordem alfabética. Você pode mudar aqui no canto direito da tela. Não, é esquerda da tela. Esquerda é configuração. É, Sérgio Svaldo. Está com o pendente, Sérgio Svaldo. Então, não é o caso daquela foto apertar o botão de entregar? Deixa eu ver isso aqui. Isso mesmo. Está faltando entregar, Sérgio Svaldo. Professor, o meu chegou normal aí com Gmail, o Valdir? O Valdir está aqui, Valdir. Pronto, está em atraso porque eu fiz o Gmail agora. Eu entrei só agora. Olha o meu também, Edna. Classificar pelo nome. Agora está fácil. Ou seja, só funciona pelo Gmail, não é? Não, provavelmente não, mas é melhor não arriscar. Entendi. Edna está aqui, Edna também. Trabalho de atribuídos. Falta Carlos Eduardo dos Santos Bonfim e Sérgio Svaldo. Então... E eu, como? Hein? E eu, né? Que não enviei também. Eu não enviei ainda. O quê? João não existe ainda. Ah, sim, João não existe. Quer dizer, não existe no Classroom, João. No Google Classroom. Daqui a pouco a gente entra na discussão aqui, ontológica. Eu vejo aqui, cara. Agora acho que vai. Muito bem. E aí, Sérgio Svaldo, você já conseguiu confirmar a entrega? É, profissional, mas eu estou vendo que foi um erro meu aqui, que eu fiz de outra forma de documento, porque eu não tinha verificado essa planilha. Aí eu vou verificar aqui, aí depois da aula eu faço quanto mais a discussão. Sim, mas, repare, você pode entregar qualquer documento, não é não? Quer ver? Deixa eu ver aqui. A pessoa pode inexerir qualquer documento, não precisa ser necessariamente esse documento. Pode inexerir qualquer documento e depois ele pode entregar um novo documento no lugar desse com o formato correto, não é? Pronto, só aqui. Deixa eu ver aqui. Não, repare. Quando eu coloco um documento para vocês preencherem, não necessariamente vocês têm que usar esse formato, esse documento, tá? Se vocês acharem que tem outro formato adequado, não tem problema não, tá? Não entendi. Então, deixa eu verificar aqui. É só uma sugestão de modelo, tá? O importante é que aquele conteúdo esteja no documento que você envia, tá? Mas não precisa ser necessariamente esse formato, porque às vezes você está usando um editor de texto que é incompatível com o que eu estou entregando a vocês. Não sei, não precisa. É bom saber disso, porque eu não consegui formatar. Eu coloquei um texto bem conciso, porque passava e eu não conseguia aumentar, formatar. É, de fato, eu tranquei, eu travei para evitar, mas... Aí eu fiz pelo que estava disponível lá. Mas foi bom você estar alertado para eu destravar. Eu fiz o outro, mas os maiores aí na planilha, eu tive que botar frases bem simples assim para... Eu também fiz isso. Eu reduzi para utilizar apenas o espaço da planilha. Interessante. Eu vou mudar isso aí. É que, de fato, eu tinha travado ela, mas era melhor destravar mesmo. Eu vou destravar. Vocês vão ter que reenviar isso com as referências. Aí está o detalhe interessante também. Eu vou mandar uma planilha para vocês, tá? Porque para mim é mais fácil. Já está pronto, é só destravar. Contudo, o Excel, pelo menos é o que eu uso, não vai trabalhar com o Mandalay, não vai trabalhar com os referenciadores automáticos. Vocês vão ter que fazer isso. Então, vocês vão pegar a planilha, adaptar, mudar, não importa. Pode ser um texto corrido, não precisa ser daquele modelo, não. Para um editor de texto, o Word, o Word Perfect, Latex, o que vocês quiserem trabalhar. Mas é obrigatório, depois eu vou mostrar aqui para vocês, usar as referências automáticas, tá? Ok? Professor, a gente não pode botar um link, não, no Excel para o Word? Não. Não. Por quê? Qual é a ideia? A ideia é vocês trabalharem com essa ferramenta, porque essa ferramenta faz ao mesmo tempo a citação. E no final do artigo, no final da dissertação, no final do documento científico, tem sempre o item, referências. Se você monta usando essas ferramentas, ele monta para você automática referência. No formato adequado. E é depender da revista, é depender do programa de pós-graduação, por exemplo. Eles querem formato diferente. Aí você muda o formato, o campo do formato, e ele adequa, tá? Ok? Hoje eu testei os três. E, assim, dos três, o que eu achei mais fácil de trabalhar foi o CitaV, CitaV, não sei como pronuncia. Mas ele é bem simples mesmo. Inclusive, dependendo do artigo que você baixar o PDF, ele já faz a referência. E, dependendo do arquivo, por exemplo, quando você vai lá no CAPES, que ele direciona para uma parte, alguns artigos já tem um íconezinho que você clica nele, ele importa direto para o aplicativo. E já gera direto a citação. É bem simples. É isso. No portal da CAPES já... É, páreo. Todos fazem isso que você está dizendo. O que foi que falou? Lucas. Viu, Lucas? Todos fazem isso. O CitaV faz, o EndNote faz, o Mendel faz. Tanto faz, tá? Todos fazem isso. Essas propriedades que você falou aí, todos têm. É isso. Eu testei os três hoje, mas o que eu achei mais fácil, mais simples de trabalhar foi o CitaV. Ele foi o primeiro, o segundo ou o último? O último. Ah, por isso foi mais fácil. Eu trabalhei com ele, foi a última que eu testei. Mas é isso. Repare que, via de regra, o último livro que a gente lê sobre o assunto é o que a gente mais gosta. Por quê? Nem sempre. Às vezes dá vontade de voltar para o primeiro. Ah, é possível. Mas muitas vezes, a maioria não. A maioria das vezes não. Você lê o primeiro livro, não tem demais. Quase nada. Aí o segundo, começa a entender. Esse cara é melhor. Aí lê o terceiro, tem ele, mas esse é muito bom. Na verdade, é você que acumulou conhecimento. Eu acho que foi isso que aconteceu com você, tá? Bom, pode ter sido. Faz sentido, professor. É isso que eu estou dizendo. Não tem preferência. Escolha um e trabalhe. Eu gosto de trabalhar com o Mendelé. Agora, tem uma vantagem, o Mendelé, que eu não sei se os outros têm. O Mendelé trabalha pá a pá com a plataforma Scopus, tá? A plataforma Scopus é a plataforma que faz indicador de desempenho científico, tá? Então, ele, como ele é casado, o Mendelé é do, 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 é em Salvié, né? E a plataforma Scopus também foi desenvolvida com a Salvié. Então, como ele é casado, para quem tem uma carreira científica e precisa de ter referências mundiais, ele já faz isso para a gente. Eu já tenho lá meu índice H, H igual a 11, está lá bonitinho. Eu não precisei fazer nada, ele já coloca. Enfim, tem essa vantagem aí que os outros podem ter. Eu posso estar desconhecendo. Esses aplicativos são pagos, né? Não. O Mendelé, até certo tamanho, não é pago, não. Você tá vendo? Também eu baixei gratuito também. Estou usando ele gratuito. É. O Mendelé, ele é pago quando você quer construir um grupo pesquisa com mais de cinco pessoas, não, 25 pessoas, eu acho. Tem um limite aí, mas para aplicação individual, ele é completamente frio. Bom, Celisvaldo, ainda está aqui pendente. Precisa baixar o aplicativo, o Mendelé, eu fiz um cadastro só aqui agora, mas precisa baixar? Não, ele tem a versão online e tem a versão baixar, né? O aplicativo. A vantagem de você baixar é porque se faltar a internet, você continua trabalhando uma boa, né? Certo. É justamente por isso que eu prefiro a versão do desktop. A gente consegue organizar melhores arquivos. E eu acho que tem controle melhor. É, mas a versão online também tem essa vantagem que eu falei, né? E o Mendelé, ele é uma rede social científica, na versão online. Então, você pode ser que você tenha necessidade de interagir, é mais fácil. Inclusive, ele sincroniza tudo o que você faz no desktop ou no online, ele sincroniza muito alto. Eu não ouvi. A versão desktop e a online, elas são sincronizadas de uma com a outra. São sincronizadas, são sincronizadas. São sincronizadas. Quer dizer, se você quiser, né? Bom, vamos avançando aqui. Tem mais alguma dúvida aqui? Mais alguma observação aqui? Não? Então, vamos lá. Vamos ver na programação aqui. Sim. Vocês já visitaram o site periódico da Capes? Sim. Só que bati muito porque disse que mudou o referencial. Eu tentei ter tutorial e deu confusão mental, mas eu já me inscrevi naquele treinamento online. Perfeito, Raíl. Porque eles mudaram, inclusive, eles mudaram várias coisas. Eu liguei para uma amiga minha que estava fazendo ela e isso não vai conseguir aprender ainda nada. É, tem que fazer o curso mesmo. Não tem jeito. Me dê uma licença aqui, pessoal. Você verifica aí, por favor, professor. Você chegou? Agora eu consegui um novo e-mail. Consegui fazer o upload, se puder verificar. Até agora não chegou não. Mas primeiro tem que ver se você está aqui, né? Eu acho que antes tinha 15, agora tem 16, não? Ah, é? Pode ser. Até aquela lista de atividade, pessoal, ali do lado, aparece em ordem alfabética. Entregue-se. João Dantas. Isso. Você existe, João. É alguém? Já existe. Pronto, eu vou continuar a edição aqui. Eu acho que, para ver que eu consigo, eu dou um retorno para o senhor. É só se eles vão. Eu vou tentar aqui dar um retorno para não atrasar a aula. Agora tinha uma segunda pessoa. O meu enviei dois arquivos, porque não tinha espaço para referências no que foi proposto, assim, de modelo. Então, eu fiz um arquivo de Word só para as referências, tudo especificado com os temas, as vantagens e desvantagens. Tá, a referência fica para depois, para a próxima aula. Mas é bom que você já adiantou, já aliviou boa parte do seu trabalho. Então, o senhor fica... Beleza. ...pente uma pessoa aqui, ok? Beleza. Professor, uma outra coisa. Como é que eu faço agora? Como a gente está tendo esse problema de mecânica, com essa questão do domínio, do meu e-mail institucional lá do Escritor, se for o caso, eu poderia sair e modificar já da sua lista de encaminhamento de e-mail. A gente vai colocar o meu e-mail novo, entendeu? Já nem mandar mais para o antigo. Eu já fico causando só esse aqui agora para o mestrado. João Dantas, tem outro aqui, João? Não, não. É só para verificar o e-mail certinho, que vai ficar enviando para isso mesmo, entendeu? Não, não é isso que eu queria fazer, não. Espera aí. João Dantas. Não, na verdade, se a lista que o senhor vai partir é essa para enviar as atividades, está tranquilo, beleza? Era só isso, para não ficar enviando para o próximo, porque vou ficar usando só esse agora daqui para frente. Não, esse e-mail seu é esse, Gmail. Sim, sim, é isso que eu estou falando. Agora as atividades vão ficar enviando tudo para isso, entendeu? É, não tem outro João Dantas aqui. Não, é isso. É porque, assim, eu não sabia se quando o senhor envia as atividades, o senhor partia, por exemplo, da lista dos e-mails que o senhor já tem lá no e-mail mesmo, ou se daqui do Classroom, entendeu? Já vai partir daqui, tudo bem, já é o e-mail correto, está só. Ok, não é daqui, vou partir daqui. Beleza. Bom, então, estava falando do Portal Periódicos da Capes. Então, entrem no portal, façam com uma raiz aí, escolham um curso. Diga aí, Raiza, o que foi que você fez? É, você primeiro tem que fazer o cadastro, né? Tem o cadastro, eles vão lhe mandar uma requisição. Não é isso? Oi? No meu espaço? No meu espaço, faz o cadastro. Depois eles mandam a requisição por e-mail, você faz a confirmação e normalmente tem os treinamentos, tem os horários. Ele não está tão, eles mudaram, mas não ficou tão intuitivo, não. Ficou, eu preferia a outra versão, sinceramente. Mas, assim, acho que é para integrar as plataformas aí. Mas é só voltar. Do e-mail, eles vão lhe indicar a página, você vai nos treinamentos, ele está bem tranquilo. Aí tem treinamento aí a rodo. Agora, a mesma coisa, os treinamentos são os mesmos da professor. É a mesma coisa, né? Não tem diferença lá, né, gente? O treinamento é para o uso do portal. Da plataforma. O máximo que muda é a área, ciências sociais. Aí ele vai colocar um arquivo lá, ele vai pesquisar arquivos da área. Mas o treinamento é para você aprender a usar a plataforma. Então, eu mesmo fiz de ciências biológicas, algo do tipo, mas foi para aprender. Legal. E, na verdade, você pode usar a plataforma sem o treinamento. Porque quando você faz o cadastro, você pode se registrar utilizando o... Como dissente da UESC, que é a UESC que está cadastrada na plataforma. E eu não sei fazer isso ainda não. Depois eu vou pedir, então, essa orientação, viu, Anderson? Esse aí eu não consegui entrar como dissente da UESC, não. Isso. Ok. Então, reparem. Tem vários cursos lá. Procurem fazer o que for mais próximo da sua área. Mas o mais importante é fazer essa semana o curso. Como foi dito aí, o problema é que cada área de conhecimento tem as suas bases de dados. Então, a área de bases de humanas é diferente da área de bases de ciências, que é diferente de saúde. Então, os cursos, o conteúdo é o mesmo, com exceção desse item da procura de bases de dados. Porque ele não faz a pesquisa ampla, total e restrita, não. Você tem que escolher as bases de dados. Nossa área é humanas, mas também é ciências. Tem muita coisa da área de engenharia, de ciências. Então, nas pesquisas que vocês forem fazer, talvez vocês vão encontrar mais coisas aderentes. a área de ciências do que da área de humanas. Ok? Ok. Exceção de alguém, vou trabalhar um tema social. Aí, com certeza, as duas áreas vão ser requisitadas. Bom, o detalhe é o seguinte. Vocês estão vendo aqui, a plataforma tem acesso ao café. Café é a Comunidade Acadêmica Federada. As universidades públicas, notadamente, mas as particulares que quiserem também podem, elas são associadas a isso, porque o MEC, ela paga para as bases de dados de artigos, certo? Das revistas científicas. Então, ao fazer isso, nós que somos pesquisadores vinculados a uma instituição federada do café, a gente tem acesso ao artigo completo, tá? Ao artigo integral das bases de dados que o governo federal bancou, tá? No caso da UESC, o governo estadual bancou, ele faz um convênio com o federal, transfere o dinheiro para o MEC, e o MEC paga para todo o Brasil. É milhões de dólares, tá? Não é coisa barata, não. Mas também vocês têm milhões de artigos, de artigos para pesquisar, 10.900 de caquerada, tá? Então, além da plataforma imperial da CAPES, que outras plataformas a gente pode usar? Vem, galera? Para pesquisar artigos. O portal Cielo. Cielo. E tem outra muito boa também. Professor, eu uso o Google Academia. Google Academia, perfeito. Eu uso muito o Google Academia. Eu também, eu uso muito o Google Academia. Eu também uso muito o Google Academia. Ai, que coisa boa de ouvir, meu Deus. Eu vi um tal de IEE Explorer, também, que é integrada também. Tem vários, tem vários, tá? Eu uso muito o Google Academia. É muito bom o Google Academia. É muito bom o período da CAPES. É muito bom a Wikipedia, que muita gente tem preconceito com a Wikipedia. Mas qual é o detalhe de todos esses? Ponte. Ponte. É o quê? Ponte. Ponte. E quem é que vai saber se a fonte é fidedigna, se a fonte é boa ou é ruim? A gente tem que correr atrás. Exatamente, exatamente. Então, não importa qual é a fonte. A fonte pode ser o jornal da esquina da sua casa. Se você conhece, se você tem credibilidade, tudo bem. Você tem que criticar. Não é porque está no Google que isso é certo. Não é porque está no site periódico da CAPES que é certo. Inclusive, a gente vai ver, não hoje talvez, mas na próxima aula, a gente vai ver que as melhores revistas dão problema. Agora mesmo, teve um artigo sobre o coronavírus que foi, voltou, foi, voltou. Está uma confusão. E é normal, isso não é nada de absurdo, não. A ciência evolui assim. Então, nós temos que criticar aquilo que a gente recebe de informação. Inclusive, do professor que vos fala. Se eu falar uma coisa aqui e estiver errada e você reproduzir, quem é que vai tomar a bomba? Você. Eu não. Isso mesmo. Então, tudo tem que criticar. Tudo tem que criticar. Então, se você tem pouco domínio sobre o assunto, tem que ler, 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 duas, três, quatro fontes diferentes. Por exemplo, eu pego um artigo, uma coisa na Wikipedia, que eu conheço, eu vou lá. Ah, isso aqui está certo. Vou pegar isso aqui. Ah, isso aqui não está legal, não. Então, não é porque ela é a fonte como a Wikipedia de construção coletiva que ela é ruim. Claro, tem coisa ruim, mas tem coisa ruim em todo lugar. Então, cabe a nós criticar. Então, o grupo... Mas acho que a zorra da ciência social é essa, porque não tem uma verdade. Não dá para você ter uma verdade direta. Talvez você tenha algumas verdades dependendo de um ponto de vista. Então, também depende de muita coisa. Ou isso eu estou equivocada? Você está tímida? A gente vai ter que tirar uma discussão muito da escala de Isabel. Não, você está tímida, Isabel, porque não é um problema das ciências humanas. É da ciência. A ciência não trabalha com a verdade. A ciência se aproxima da verdade. Quem é que trabalha com a verdade? Tem dois ramos, notadamente, da construção do conhecimento humano que trabalha com a verdade. Os outros ramos trabalham com você tentando se aproximar da verdade. A ciência não trabalha com a verdade. Ela trabalha para você conseguir ter cada vez uma informação com menor incerteza. Ou seja, com a maior probabilidade de estar certa. Os dois ramos que trabalham com a verdade, religião e matemática. Na matemática, 2 mais 2 é igual a 4. Na estatística, não é. Porque na estatística você tem que ter 2, mas tem a incerteza da informação. Então, 2 mais 2 na estatística pode ser 2,1. Pode ser 3,9. 2,1 não, está muito longe. Mas 3,9 ou 4,1. Mas na matemática, 2 mais 2 é 4. A religião trabalha com a verdade. A pessoa que é religiosa tem fé. É um dogma. Assim, os católicos acreditam na Santíssima Trindade. O pessoal do Candomblé acredita nos orixás. Os espíritas acreditam nos espíritos. E assim sucessivamente. E aí, não tente demover isso deles que você vai criar o inimigo. E por que é? Porque a pessoa acredita. E fim de papo. Não tem o que discutir. Aquela verdade, para ela, é verdade. E ponto. Mas na ciência não tem isso, não. Tudo é discutível na ciência. Tudo. Absolutamente tudo. E ela evolui justamente dessa crítica contínua. Que um pesquisador, a partir do que o anterior fez, e tendo imaginação, e estudando muito, e trabalhando muito, propõe um novo modelo, propõe uma nova interpretação. E assim, o conhecimento vai evoluindo. Bom. Então, façam o curso do periódico. Se vocês, da casa de vocês, não conseguirem acessar o artigo inteiro, mas você consegue, pelo menos, acessar o resumo, pegar o DOI. Você sabe o que é DOI? Todo mundo sabe o que é DOI aí? Alguém não sabe? Não precisa nem dizer o nome. Não sei. É um códigozinho que sai no artigo, né? Quando publicado. Não sei. Pronto. Alguém disse, não sei. Tipo o código de identificação do artigo, né? Isso. O DOI é o equivalente ao CPF do artigo. Tá? Com a vantagem, com aquele DOI, com aquele número, você digita ele aí no Google Acadêmico, ou aqui na plataforma, ele vai em cima do artigo. Ah, legal, legal. Entra lá nos periódicos da CAPES, copia o DOI, joga no Google Acadêmico e já foi. Às vezes, sim. Às vezes, a revista é fechada, então ela não vai lhe dar o artigo. Aqui de casa, eu não estou conseguindo ver os artigos do DOAGE. Não. Não há. Você consegue ver o resumo, mas não consegue ver o artigo. Então... Ô, professor, os artigos que possuem o DOI significa que eles estão mais validados do que outros que não conseguem? Não é bem assim, tá? É que uma revista patedóia é porque ela, digamos assim, sofreu algum nível de crítica, tá? É como o CPF, né? Você pega uma pessoa com o CPF e ela provavelmente tem uma chance de estar mais coerente, mais correta do que quem não tem, tá? Você pega um adulto sem CPF, é, rapaz, esse negócio aí é crítico, né? É, parece de selo de qualidade. A publicação é mais confiável, não é isso, professor? Eu diria que é o seguinte, se não tem DOI, cuidado. Se tem DOI, não sei. É como o CPF, você pega um adulto. Tem CPF? Não quer dizer nada. Agora, se não tem, quer dizer muito. Seria o mínimo o DOI, na verdade, para você ter noção que o artigo tem uns requisitos mínimos. É, mas ele não dá credibilidade. A não existência dá incredibilidade. Sim, mas eu ia falar no quê? Ah, sim, o DOI é como se fosse o CPF, o número CPF do artigo. Sim, quem é funcionário de uma universidade e não tem acesso, na universidade tem. ou tem que fazer um VPN. VPN é Virtual Private Network. Não é isso? Network. Então, veja aí no serviço da universidade como é que faz um VPN. Aí você consegue baixar os artigos de sua casa. Professor, eu fui secretário do mestrado de genética. E para os alunos acessarem de casa, eu tinha que cadastrar o e-mail deles lá. Então, eu acredito que, por enquanto, a gente não vai ter esse acesso à FAF aí, viu? Porque, como nós estamos em acesso, tem que fazer o cadastro no computador da OSC, logado lá. Pelo menos eu fazia assim, para os alunos, para eles acessarem de casa. É, faz. A OSC, se não me engano, não é VPN. Não, é a segunda rota. São duas rotas. Uma é essa. Eu também, como eu estou logado na universidade, eu consigo. A segunda rota, a alternativa, é fazer VPN. Pronto. Então, eu posso tentar falar com o pessoal lá da Udo para ver se eles fazem esse... O melhor primeiro é cadastrar todo mundo, os e-mails de todos os colegas. E aí, tentar, via... Quem é o representante da turma aí? Felipe. Cadê Felipe? Não, a gente não... Nós não decidimos isso ainda, não. Felipe, é Felipe. A mão da senhora é Felipe. Já está dando a medida, Felipe. Você vai ficar e você. Tá bom. A minha representante é você. Democracia, velho. Democracia aqui, ó. Meu Deus. Está tão bom. A maioria já quis, tem que ser você. Não tem. Quem está aqui, Felipe, nos ajudar aí. Quem concorda que... Isso vai ser o nome. Quem concorda que Felipe é, permanece logado. Já foi. Até Felipe concordou? Pronto, Felipe, ó. Tá, ok. Escreva lá para a Mayana, né? Mayara. Mayana. Mayana, Mayana. Verifique primeiro. Se você não está, com certeza o resto não está. Diga a ela. Fale com o DIB. E tente fazer com que todos tenham acesso aos artigos. Imediatamente. Senão, você não vai conseguir fazer metade das coisas aqui na disciplina. Tá, ok. Eu vejo isso sim. Eu coloco lá no grupo pessoal. E se tiver dificuldade, não conseguir, aí a alternativa é o VPN. Então, vocês vão fazer, tá? O formulário. Eu vou até tirar. Não vou nem botar o Word. Eu vou botar o formulário. Vou botar em Excel, não. Vou botar em Word. Vou retificar lá. Para justamente não ter esse problema de vocês se confundirem e eu querer usar, não. Como é isso? Pode usar o editor de texto, tá? Mas tem que usar a ferramenta automática. Olha aqui. Eu vou abrir meu Word aqui. Quando eu abrir meu Word aqui, ó. E eu clicar aqui em Referências, tá? Tá lento o negócio. Aparece aqui, ó. Tá vendo? Dead Jeans do Mendeley, tá vendo? Tão vendo aqui? Ok? Aparece aqui. Ah, e como é que usa? Muito simples. Tem uma da pesquisa com referências. Tem aqui, ó. Um vídeo. Você assiste esse vídeo aqui. Quem quiser o EndNote, tem aqui. E quem quiser usar o CTAV, pergunto ao colega que sugeriu aí, que gosta dele. Ele grava um vídeo e manda pra mim pra eu disponibilizar, tá? Então, é só assistir o vídeo, seguir o passo a passo lá. E aí vai dar tudo. Ó, chuchu, beleza. Tá? Essa... Esse uso, vocês, como eu disse, podem ser que achem doloroso a primeira vez. Mas depois vocês vão dizer, que maravilha. Por que é que eu não descobri isso antes? Tá? Ok? Mas isso é pra próxima semana. Eu vou trocar o arquivo de um Excel pra Word e vocês usam a partir disso aqui. Quem quiser se aventurar mais ainda, ficar mais automatizado ainda, pode, em vez de usar o Word, pode usar LaTec. LaTec. Vou botar aqui o nome. LaTec. LaTec. Tá? LaTec não é um editor de texto. LaTec é um programador de texto. Tá? Então, ele permite uma automação fantástica, tá? Mas não é o caso de vocês quererem usar, não. Isso aí, o pessoal que faz engenharia elétrica, por exemplo, tem que usar isso aí. Não tem jeito. Os artigos só aceitam coisa em LaTec. Mas, como aqui nós não estamos na engenharia elétrica, se nós estivéssemos dando aula metodologia da pesquisa pra engenheiro eletricista, ele vai dizer, ó, meu amigo, vou me entregar em LaTec, eu não quero. No nosso caso aqui, podem usar o Word. Só estou dando uma informação pra quem quiser, digamos assim, impunível a mais de automação. E de ter menos dor de cabeça a longo prazo, viu? Esses editor de texto, todos eles costumam dar alguns probleminhas quando muda a versão, ou quando você consegue, começa a querer acoplar muita coisa. Isso aí não, porque isso não é, como eu disse, um editor de texto. É um programador. É um programa que você programa, e aí tem um pedacinho de texto e pedacinhos de programas. Ele conversa com o R, com o MATLAB, com o C, com o Java, com o Mendeley, com o EndNote, com o Word. Ele conversa com o Mundo. LaTec conversa com o Mundo. É compatível com alta compatibilidade. Mas não é o nosso caso aqui, não é obrigatório, não. É só uma questão de ter mais uma opção pra vocês aí. Ok, vamos voltar aqui pras atividades. Professor, só me pergunto a fazer uma... O áudio tá cortando um pouco? Aí eu vou progerir que se a Lisvaldo desligar, vou botar no chat aí desligar isso. Porque o áudio já tá cortando um pouco e tava com ruído ainda, tava difícil de escutar. Isso. Beleza. Agora ficou melhor mesmo, tem razão. Bem lembrado. Bom, então essa é a atividade. Então vamos passar na programação. Aí vocês têm aqui o tema com referências. Olha aqui, ó. Item 4. Lista de possíveis docentes orientadores, dia 17 de julho. Então vocês vão, a partir dos temas, das discussões que vamos ter, a partir do que vocês vão ter que pegar os curriculados dos professores pra identificar o que é que é mais aderente às suas propostas, vocês vão propor, tá? Aí vocês propõem até 5, sendo que os dois primeiros é obrigatório. Você propõe o primeiro prioritário, a segunda e depois mais 3. Se quiser. Os dois primeiros não tem jeito. Por que 2? Porque pra gente, se tiver concentração em uma pessoa só, a gente conseguir fazer os emparelhamentos devidos lá na reunião do colegiado, tá? Em relação aos docentes, isso em relação aos docentes orientadores, né, professor? Os docentes orientadores estão lá no site do curso. Não, e isso que o senhor falou de pelo menos dois, foi porque na hora o áudio falhou um pouco, falhou um pouco, aí eu... Sim, o formulário vai pedir obrigatoriamente dois docentes. O primeiro que você acha que é o seu primeiro candidato e o segundo. O terceiro, o quarto e o quinto é opcional. Mas eu aconselho vocês botarem, porque se por acaso tiver dois muito cotados, a gente que vai fazer a escolha do terceiro sem ouvir vocês. Sim, beleza, beleza. Professor, só pode ser professor ligado ao programa, ou pode ser algum professor que está indo também ao programa? Não, é o seguinte, obrigatoriamente um professor tem que ser vinculado ao programa, tá? Isso não é nem uma restrição do programa, nem da UESC, é da CAPES, tá? O programa de pagadação é formado pelos professores docentes permanentes, tá? Então, agora você pode ter co-orientadores, tá? Então, escolhe-se o orientador. Nas conversas com o orientador, você diz, professor, eu gostaria de chamar fulano, porque ele me ajudou, conheço, acho bom, total. Via de regra, os orientadores aceitam, porque é até bom que ele via o trabalho, às vezes ele está muito ocupado, ou, de fato, é uma contribuição relevante mesmo, é uma área diferente. Aí eu mesmo gosto muito de trabalhar com co-orientação. Aliás, é raríssimo, às vezes, eu não oriento com co-orientação, só quando o aluno não quer mesmo, porque é sempre bom ter mais de uma pessoa para dividir a bola aí, né? Para, justamente, revisar mais o trabalho, dar mais contribuição, tá? Eu estimulo bastante que tenha co-orientador. Não pode ter cinco, né? Senão você fica louco, você fica doido, né? Cada um fala uma coisa. Dois estão de bom tamanho. Dois estão de bom tamanho. Mas, antes de fazer o convite ao co-orientador, primeiro, conversa com o co-orientador, tá? Senão você vai quebrar a hierarquia aí, quebrar... Pode gerar algum problema. Pode ser que essas duas pessoas não se entendam, né? Nós somos seres humanos, né? Nós somos sujeitos a nossas idiosincrasias e aí criam essa ajuste danada. Diga. Professor, desculpa. Só uma dúvida. Eu acho que o Lipe já perguntou isso também, mas eu não sei se ficou tão claro para mim no momento. E aí me permita repetir, mas é muito rápido. Para a próxima atividade, que é três, o tema da pesquisa é com referência. Hoje, trabalhamos com três propostas. Eu posso focar em uma para a próxima atividade? Boa sugestão. Eu já posso escolher uma, porque eu já tinha preferência, até desde hoje eu já tenho a preferência de uma das propostas. Eu posso apenas focar nela e só passar para a atividade três com essa proposta? É. Na verdade, o que eu espero ainda hoje é discutir as propostas com vocês e já... É por isso que a proposta já está programada para a Taya na próxima. Se a pessoa já tem essa definição mais clara, pode. Se é uma com referência. Se ela está em dúvida, duas, duas com referência. Se está com três, três. Se está em dúvida... Eu estou muito... Era preferência já. Eu falei, vou tirar essa dúvida só para deixar claro o que eu já faço nessa proposta. É. É. Agora, eu pedi para vocês justamente trazer três, para até quem já tem certeza saber as outras opções e ter mais argumentos para defender ainda. Porque vocês vão dialogar com o seu orientador, tá? Ou a orientadora. Você vai dialogar com ela. Então, vocês têm que ter argumentos. Os orientadores têm suas linhas de pesquisa, têm seu pensamento, sua linha de pensar. E você tem que ter argumentos para convencê-los, se for o caso. Então, é bom você... Ele pode... Não, mas por que não faz isso? Não faz isso por causa disso e disso. Por que é por causa disso e disso? Se você já vai armado, né? Já vai preparado. Se você tem dúvida com seis temas, aí tem que ter as referências dos seis. Se você sabe que é um só, preenche só com um com referências. Pronto. Quando os três estão meio assim, perdidos... Aí tem que citar a referência nos três. É porque eu estou com dúvida, inclusive na questão de como fazer o recorte desse projeto. Porque tem um pouquinho disso também, né? É, na verdade, nós estamos fazendo... Quando vai realizar isso, dá importância. Vocês vão ver que a gente vai fazer essa aproximação. Esse recorte é muito importante, que você falou. Aos poucos, tá? A gente vai fazer uma proposta agora. Aí vocês leem, estudam, se aprofundam, mudam o recorte, avançam, traz, vai e volta, vai e volta, chega o orientador, acerta, avança, estuda, estuda, e não é nada disso, volta, tudo. Pode acontecer. Legal. Então, esse recorte, de fato, ele é recortado muitas vezes. Legal. O ideal é que... Eu deixei mais amplo mesmo no caso. Eu deixei um pouco mais amplo, assim, para depois ver qual é... É, o que eu sugiro é justamente isso. Naísa, também, que eu pensei muito macro esse tema, que eu não consegui especificar. Eu acho que isso vem há algum tempo. É, não, sem dúvida. É. Sem dúvida. Eu sugiro isso mesmo que vocês estão falando. É melhor até propor um tema mais amplo, que talvez nem caiba no mestrado, talvez seja um tema de doutorado, mas você vai, aos poucos, amoldando ele, fazendo o recorte, lapidando, porque o contrário é muito mais difícil. Você vê que é um tema muito restrito e aí descobre lá na frente que não tem densidade suficiente. Aí, para você ampliar, é muito difícil. Mas é isso que... Isso é muita conversa com o orientador. Só dar um exemplo. Minha tese de doutorado, eu comecei em uma área... Bom, de engenharia, né? Controle de processo. Construí um anteprojeto, foi aprovado. Meu orientador adorou. Comecei a pesquisar. Quando chegou na metade, descobri que não tinha tema para o doutorado. Aí, eu não mudei o objeto, que era um reator químico de uma indústria, mas mudei o tema. Saí de controle e fui para a otimização de processo. Perdi um ano. Não, não perdi um ano, não. Porque eu aprendi, eu estudei. Desenvolvi os programas. Foi muito legal. Agora, o que não é bom assim, tipo, você quer estar trabalhando com transferência de tecnologia no meio rural e descobre, por exemplo, que quer trabalhar lá daqui a um ano com prospecção tecnológica de produtos farmacêuticos. Aí, você sai da água para o vinho. Aí, é difícil você aproveitar o conhecimento. Mas você está trabalhando com transferência de tecnologia no meio rural, usando como exemplo uma comunidade quilombola, mas, por qualquer motivo, você descobriu uma comunidade perto de você ou que você tem maior aderência, que não é uma comunidade quilombola, que está trabalhando com o Piaçava, mas é uma comunidade indígena indígena que está trabalhando com mandioca. Você vai aproveitar muita coisa. Recorte mudou bastante, mas o tema ainda está ali. Os conceitos, as teorias, são basicamente as mesmas. Isso é possível acontecer, acontece com bastante frequência. Agora, realmente, mudar de transferência de tecnologia no meio rural para a operação tecnológica em produtos farmacêuticos, aí, realmente, você começa tudo de novo. Mas, se for o caso, não tem problema. Já aconteceu também, não tem problema. Eu acredito que, muito assim, até pelo formato desse mestrado, de você que não entrar, você tem uma linha de pesquisa, beleza, dos 30 centros definida, mas ninguém já entra com anteprojetos prontos, etc. Acho que é bem natural, na verdade, que a gente vai descobrir nossos temas conforme a gente for verticalizando as leituras. Não tem pra decorrer. Ô, João, ficou ruim aí. O João, está muito ruim. Eu faço o seguinte, feche a sua câmera e repita, que talvez melhore. Estamos escutando bem? Valerou. Pronto, beleza. Então, eu acho que, assim, até pelo formato do mestrado, beleza, que a gente já não entra com anteprojetos prontos, etc. A gente está começando, talvez, até a leitura de alguns institutos, de conceitos. Acho que agora o passo mais importante é a gente correr atrás, mesmo, de leitura sobre os assuntos, para a gente poder ampliar mesmo o leque do que a gente vai poder pesquisar, para a gente não ter nem noção ainda de temas mais específicos envolvendo. Acho que está tudo muito verde ainda, relacionado ainda aos conceitos de propriedade intelectual, de transferência de tecnologia, etc. Mas a gente não consegue ainda enxergar, por exemplo, o debate pertinente desses temas, desses institutos. Entendeu? Então, assim, eu acho que agora a metodologia é boa por isso, porque já dá para a gente um tapé inicial de a gente ter que colocar os temas na prática e já procurar referência bibliográfica, etc. Mas eu acho que a gente definir o tema mesmo vai demorar, pelo menos, mais alguns meses aí, porque acho que a gente tem muita coisa para ler ainda. Entendeu? Sim, é verdade, é verdade. Inclusive, essa disciplina, esse componente, ela é no segundo semestre. Aí eu pedi para trazer para o primeiro. Tem vantagem e desvantagem, tá? As vantagens você falou aí. Qual é a desvantagem? É que você vai propor um tema de pesquisa ainda sem acúmulo de conhecimento. Aí a pessoa, mas por que não faz então a última? Pô, se for a última, você vai propor o projeto de pesquisa depois de... No final do primeiro ano. Aí só sobra um ano. Então, nesse trade-off, a gente achou melhor colocar no primeiro. E esse componente tem dois aspectos. Tem um aspecto que é esse que vocês estão discutindo, que é ter uma clareza melhor sobre o tema. Mas mesmo que você mude completamente de tema, tem outro aspecto que tem vantagem de você ter essa componente logo nisso, que é o aspecto instrumental de você aprender a elaborar um anticlórdio de pesquisa. Era isso que eu estava pensando mesmo, exatamente. A questão de se desabituar com o ambiente da pesquisa. Porque, por exemplo, muita gente já está desabituada com o ambiente da pesquisa. Eu já saí na universidade, já tenho o quê? Oito anos. Eu já estava desabituado com esse ambiente acadêmico, com essa mecânica de pesquisa que a gente tem que reativar mesmo. Exatamente. Então, se por acaso você mudar o tema, não diga que você perdeu dois meses. Nada disso. Você ganhou muitos meses porque você adquiriu habilidades para desenvolver. É mais ou menos o seguinte, você faz um texto, o texto está pronto. Aí, em vez de apagar e apertar enviar, você aperta apagar. Aí você faz a besteira que eu já fiz algumas vezes, apertar shift e der. e apaga sem deixar rastro. Puta que pariu. Um dia de trabalho perdido, nada. Amanhã, você faz o teste em duas horas. Por quê? Porque você adquiriu aquela habilidade. Então, adquiriu habilidade montanamente para a pesquisa, o que você demorou dois meses para produzir, você vai produzir um mês. Que só menos. Tá? Bom. Então, aí tem essa discussão aqui. depois, e como alguém disse aí, já pode ir antes, tá? Isso aqui é a sequência de cobrança, mas vocês podem ir adiantando. Vocês vão montar o mapa conceitual na pesquisa. O mapa conceitual é o equivalente ao sumário de um livro. Tá? Você vai escrever um livro, você não começa com o texto, começa com o sumário. Capítulo 1 vai ter isso, isso e isso. Capítulo 2 vai ter isso, isso e isso. Capítulo 3 vai ter isso. Numa sequência lógica, um capítulo ele se reaciona com o outro de uma certa maneira. O mapa conceitual é a forma mais divertida, mais pictórica de mostrar essas relações. Que um sumário é uma coisa linear e não mostra a riqueza das relações entre as partes. O mapa conceitual, não. Ele é pictórico, você põe uma caixinha aqui, outra aqui, outra aqui, faz ligações entre essas caixas. Então, o que você propôs na justificativa vai levar ao objetivo que vai ter relação com a metodologia que vai levar a resultados. E essas coisas estão linkadas. E quando vocês desenvolverem o seu texto, desenvolverem o seu antipódio de pesquisa, vocês têm que observar isso. Um erro muito comum é vocês proporem um objetivo específico e depois esse objetivo não ter repercussão na revisão bibliográfica, não estar linkado com a metodologia, não gerar resultados. Então, isso aqui não está fazendo parte da solução. Ou então... Tiro uma dúvida, professor, por favor. O quê? Só tiro uma dúvida, vou ter uma dúvida com a colega dele. Você não tem nenhum modelo de um pré-projeto que você pudesse disponibilizar para a gente, não? Só para que a gente soubesse já qual a estrutura, mais ou menos... Tem, tem. Eu vou apresentar para vocês. Daqui a pouco. Ok. Obrigado. Esse mapa conceitual que alguns gostam de chamar de mapa mental é justamente a inteligência do documento. A inteligência do documento está aí. É o equivalente ao algoritmo para quem sabe programar. Está aí. E aí, depois você vai pegar essas partes e vai desenvolver, vai escrever o código, vai rechear de argumentações. Então, é importantíssimo esse mapa conceitual. Na verdade, ninguém consegue fazer coisa nenhuma se não tiver o mapa conceitual do que vai fazer. Por exemplo, acordar de manhã. A pessoa já pensa, vou acordar de manhã, aí vou botar chinelo, vou escovar meu dente, vou tomar meu café. Às vezes, você nem pensa, mas você já um dia já pensou, já processou, já automatizou isso. Qualquer atividade que a gente faça, antes do nosso cérebro tem que modelar ele. É isso aí. Isso aí é a modelagem do anteprojeto da sua pesquisa. Isso vai facilitar muito. Aí, depois, e tem aqui, vocês podem ver, que tem aqui uns textos que auxiliam, que explicam, que exemplificam. Aí, depois do mapa conceitual, que vocês vão entregar, tem a proposta preliminar com referências do anteprojeto, que é uma espécie de mini anteprojeto, que é uma coisa, ainda não é um anteprojeto, mas é para se aproximar. Eu vou abrir esse documento aqui para vocês verem ele rapidamente aqui. não é o caso de entrar em muitos detalhes hoje. É o formulário B. Aqui, formulário B. Aí, tem os dados seus aqui, você coloca, aqui é importante você já começar a entender onde é que está sua linha de trabalho, sua linha de pesquisa. Aqui, possíveis orientadores, aqui você pode sugerir alguém de fora do programa. O título, objeto, objetivo, objetivo, é uma coisa, objetivo é outra. O objeto é o que você está olhando. Por exemplo, no caso da transferência de tecnologia no meio rural, o objeto era, por exemplo, no caso do exemplo quilombola, era a cultura de cacau, que eu falei, não foi? No caso dos indígenas, a cultura da mandioca. O objeto é aquilo. O objetivo é transferir tecnologia, transferir tecnologia, desenvolver mecanismo para. Aí tem aqui um textozinho explicativo, mas esse texto explicativo, as nossas aulas não serão suficientes. Vocês têm que ler bastante. Então, tem várias literaturas, gratuitas, inclusive, na internet, sobre como escrever um anteprojeto de pesquisa, como escrever um projeto de pesquisa, como apresentar o justificativo, o que é que tem que ter na justificativa. aqui uma síntese, até 10 minutos no máximo. A ideia é ser sintético mesmo aqui. Então, documentos, materiais e métodos, rapidamente a metodologia, 10 itens, mas sem entrar no detalhe, aí você começa a visualizar o que é necessário, quais são as etapas que você vai fazer. Aí a gente discute o documento e tal, essa aí nós estamos na etapa... na etapa 6, tá? Esse... Tudo que está aqui no 6 vai estar no anteprojeto de pesquisa, só que com mais detalhes e mais algumas coisas, tá? E aí no anteprojeto de pesquisa, na mesma coisa, tem aqui um apoio, tá? Tem aqui... Opa! Eu não coloquei não? Acho que não. É, eu não esqueci. Eu vou botar aqui ainda. Mas já está aqui no Google, tá? Já está aqui no Google Docs. Aqui. É o formulário C, tá? Aí ele vai pegar o que você já desenvolveu antes, o mapa conceitual, revisado, melhorado, o objetivo, revisado, melhorado, etc. Aí você desenvolve, né? Aqui já tem um resumo, não o resumo da pesquisa, você não fez ainda, é o resumo do que você pretende fazer, né? Tem uma explicaçãozinha de como vai ser esse resumo, tá? A pergunta que você quer que seja respondida, é a pergunta, é uma só, a principal pergunta. A hipótese que a resposta provisória dessa pergunta, tudo isso por escrito. Não necessariamente isso tudo vai estar no texto final, dessa forma, tá? O texto da sua dissertação ou do relatório que você vai entregar pode ter de outra maneira, mas isso aqui é importante ter clareza dessas partes, por isso que eu separei elas, tá? O escopo, né? O escopo geográfico, temporal, conceitual, se for o caso, tá? Classificar a pesquisa também, se é, se é uma pesquisa mais prática, se é mais conceitual, tudo isso, a gente vai entrar em detalhes depois. O mapa conceitual, agora você já entregou uma vez, já vai realizar de novo aqui agora, define o objetivo geral, o objetivo específico, tá? Muita gente confunde o objetivo específico com meta ou com metodologia, são coisas diferentes. E para cada tipo de documento técnico, científico, muda o conceito. Por exemplo, num relatório técnico, objetivos específicos e metas praticamente são a mesma coisa, tá? Aqui não, num relatório científico, o objetivo específico é como se fosse temas dos artigos que você vai publicar, ou que você pretende publicar. As metas são marcos que você vai entregar. É algo mais prático. Aqui não, aqui é como se fosse um tema que você vai desenvolver num artigo. Cada objetivo específico seria possivelmente um artigo. As justificativas, né? Por que essa razão? Por que pesquisar? Qual é a motivação dessa pesquisa? O que você espera encontrar com essa pesquisa? A revisão bibliográfica, um texto corrido. Fulano disse isso, ciclano disse isso, mas fulano disse outra coisa. Inclusive, você pode e deve criticar. Você não é obrigado a aceitar o que é dito, tá? Você pode, dizer, olha, fulano disse isso, mas há discordâncias por causa disso, disse, disse, disse. Por fim, a metodologia, bem detalhada, o mais detalhado possível. É importantíssimo vocês visualizarem o que vocês vão fazer passo a passo. Claro, vocês não vão conseguir fazer uma visualização dia a dia, mas pelo menos mês a mês vocês têm que ter essa visualização. Vai errar? Vai. Não tem problema. o objetivo de você ter uma metodologia bem definida não é não errar. É errar menos. E está preparado quando vier as intempéries da vida, quando vier as coisas que não estão previstas, que vão vir, vão surgir. Mas se você já tem clareza dos passos, surgiu uma novidade, você consegue ver o que fazer para contornar isso. A metodologia bem desenvolvida, previamente, bom planejamento, você vai ter muito mais habilidade de fazer o improviso. Da improvisação que você vai ser obrigado a fazer, está alinhada com o que você quer alcançar. O que é que é preciso? Ah, professor, eu só vou usar papel e caneta. você não precisa do computador, você não precisa da internet, você não precisa dos artigos, você não precisa de... Entendeu? Ter clareza do que é necessário. Também, procurar antever dificuldades, o que você vai ver é encontrar dificuldades e ter planos alternativos, plano B, C e D, se for o caso. E o cronograma que está muito alinhado com a metodologia, mas vai mais além, né? A metodologia você não vai colocar que vai fazer uma disciplina tal, que vai fazer um curso tal, isso não tem uma metodologia, isso é obrigação lá do seu programa, mas aqui no cronograma é importante você ter isso visualizado quando vai fazer disciplinas para poder encaixar com as demais atividades da sua pesquisa. Inclusive, eu não obrigo, mas recomendo fortemente que ao desenvolver o programa vocês usem uma ferramenta de planejamento, como o MS Project, como o Project Libre, que são ferramentas que são preparadas para fazer planejamento. Ali você já coloca as atividades, os prazos e os recursos. E ele monta para você o cronograma e vê as incompatibilidades. Você vai montar inclusive o encadeamento de uma atividade com outra. E as referências que você vai ser obrigado a usar, essas referências você não vai ter nem trabalho. Você citou lá em cima e vai aparecer aqui automaticamente, sem precisar esquentar a banca. Aqui é opcional, está vendo? É porque algumas pesquisas já foram feitas, já começaram bem antes, então você pode ter alguns resultados para eliminar. Mas esse texto aqui é opcional, tudo é opcional aqui para baixo. porque tem casos que isso acontece, já tem um andar. Mas se não tiver não tem problema. Até aqui é obrigatório até o 19, desculpe, até o item 18. Então isso aí é o que vocês vão entregar lá no final e vão construindo aos pouquinhos e apresentando e discutindo e debatendo aqui com todo mundo aos poucos. Certo? Alguma dúvida aí? Professor, eu tenho uma dúvida em relação a uma citação. Porque quando eu estava fazendo o TCC na disciplina, a professora falou para a gente que a gente não podia escrever nada no TCC sem citar quem foi que falou, quem foi o pesquisador. Porque ela falou basicamente, em quantas palavras, você não é ninguém para afirmar alguma coisa no seu trabalho. Então tudo tem que ser referenciado. Aqui no nosso projeto, a gente pode tirar conclusões de alguns artigos que a gente leu e citar alguma coisa que a gente mesmo escreveu ou tudo tem que ser referenciado? Não, é parte. Você vai referenciar aquilo que foi inspirado em outras leituras, que foi outras leituras que diz. Inclusive, eu não recomendo fazer citação literal, usar os aspas, não recomendo. Quer dizer, não é que você vai citar literalmente alguém, copiar e colar e não botar aspa. Aí é plágio, a gente vai discutir depois. Mas evitar ao máximo, é muito comum na área de humanas ficar colocando citações de pessoas e repetir isso. Mas na área de ciências, isso não é comum, isso é visto com maus olhos. Por quê? Porque a gente quer que vocês tenham o esforço de reinterpretar aquilo que é dito pelo autor. Qual é a regra e quantas citações? É simples, nenhuma, zero de citações, entre aspas, ipsilíteres. Ah, mas eu não sei como fazer, como é que eu boto de outras palavras? Aí que está o problema. Você não sabe? É porque você não entendeu, não absorveu aquela ideia. Então, não mande para mim que vai descontar ponto, usar aspas. Bom, se você copiar, colou e não usar aspas, aí é plágio, aí você toma um zero. O esforço de reinterpretar é muito importante, porque é aí que vocês, como dizem, entrou na veia o conhecimento. Também não vou dizer assim, mas em relação a gente, eu vou fazer vários comentários, eu vou fazer um lado dos conceitos e escreva uma frase, duas orações com as minhas palavras, sem citar diversos autores que eu já li. Não, repare, tem que ver o seguinte, existe, a citação é quando é uma ideia muito ligada a uma pessoa e uma ideia que não é domínio público. Por exemplo, você diz assim, o ser humano precisa de oxigênio para respirar, para sobreviver. precisa de citação. Há 500 anos atrás precisava, hoje não precisa mais. Hoje, todo mundo sabe que a gente precisa de oxigênio. Pronto, era isso aí que eu queria saber. Agora, porque tem coisa que você fala, você está, como você está? Você diz o seguinte, olha, o oxigênio que entra no sangue e, portanto, chega até a célula é um elemento cancerígeno. Olha, tudo. Alguém deixou o microfone aberto. Mentira. Verdade. É um elemento cancerígeno. Estou aqui ainda, velho. Onde é que eu me vou ainda para apresentar? Estou, velho. Eu imaginei. Está vendo o professor? Eu abri a garra e a garra e não trouxe a cerveja. Não trouxe a cerveja? É absurdo. Ah, não. Aí também... Acabou a aula. Galera, microfone ligado aí. Eu fiz o primeiro. Quem foi que deixou, não trouxe a cerveja? Quem foi? Eu vou... Ah, se eu souber quem foi. Sacanagem, né? Eu vou começar a falar um negócio desse, o horário dele. Sexta-feira, não trouxe a cerveja? Sexta-feira. Realmente. Ainda mais nessa pandemia, nesse forno da vida que não pode sair de casa. Bom, vai voltando, então. Agora, então, é isso. Quando você pega... Ah, gostei da ideia desse cara aqui. Interessante. Vou fazer aqui um textozinho baseado nisso. Pô, é baseado no cara. Tem que citar. E a citação, ao contrário do que alguns acham, então, se eu citei alguém, eu vou perder credibilidade. Ao contrário, você ganha credibilidade. Porque você está construindo. Agora, você tem que ter suas ideias. E o que é que vem de suas ideias? Quando você começa a compilar essas coisas, a pegar seus experimentos, os seus conhecimentos, e ir somando, e aí tem uma outra ideia. Ah, isso aí, a ideia é sua. Não tem citação nenhuma, é sua ideia. Está lá no seu texto. Tá? Foi bom. Eu sei que eu compordo também. Agora, tem um... Tem vários casos que me disseram. Citar, botar um nome lá, fulano de tal, minocentos e tanto, vai para as referências. A bibliografia que aparece em algumas coisas, são textos gerais que você leu, gostou, acha interessante, mas que você não citou diretamente, que você não viu necessidade de citar. Aí você pode colocar na bibliografia. Mas não tem aqui, não. Se vocês quiserem acrescentar, isso aqui é o roteiro mínimo. Se você quiser acrescentar a bibliografia, pode. Mas o que você está na referência, não está na bibliografia. E o que está na bibliografia, não está na referência. Porque, se está citado, está na referência. ou se foi citado, não foi. Ok. Obrigada, professor. Bom, era isso aí, Celisvaldo. Não entendi. Não foi você que pediu o modelo? Ah, isso. Exatamente. Exatamente. Isso foi ele. Pronto. O modelo é esse aí. Você pode baixar e ler com cuidado. Próxima aula, tira dúvida e tal. Repare que esse modelo... Eu enviei também o documento, o professor, depois você ouviu o meu falou. O quê? Eu enviei o documento, depois você dá uma olhadinha. Isso. Repare que esse modelo, ele vai ser entregue quando? A primeira vez que você vai entregar ele, é no dia 7 de agosto. Tá? A entrega dele. A primeira vez. Por que a primeira vez? Porque aí vocês vão apresentar, a gente vai discutir, debater e tal. Eu não garanto ler tudo, tá, gente? É muita coisa para mim dar conta. Por isso que tem esses seminários. Mas é esse documento, revisado por vocês. E eu, na medida do possível, também vou revisar. Aí, no dia 12 de agosto, vai ter uma apresentação, um seminário de vocês. É um ensaio, mas vale para nota. Para o quê? Para a apresentação final, no dia 12 de dezembro, de setembro. Nesse seminário final, todo mundo vai apresentar, tá? A gente vai começar 8 horas da manhã e acaba domingo, se for necessário. Tá? Se preparem, reservem o dia inteiro. Bote água do lado, cafezinho, sanduíche. Eu vou fazer assim, vou botar meu aqui, vou deixar tudo pronto aqui. E, ó, pau na máquina. Esse dia 9, tem hora para começar, não tem hora para acabar, não, tá? Reservem o dia 12 de setembro integral, de 8 da manhã a domingo de manhã. A gente vai sortear a ordem e aí vai, pau, pau, uma atrás do outro. Aí, discute e tal. Como é que vai ser? Todos os seminários têm o seguinte modelo. Vocês apresentam, eu aponto as melhorias, dou minha nota. Aí, daí, abro para vocês. Aí, vocês podem falar, professor, esqueceu isso, insisto, já dei minha nota, não vou alterar. Vocês podem, então, corrigir mesmo o colega. A ideia é essa, é que vocês possam contribuir o máximo para o colega. Tá? Entendeu aí? Inclusive, nesse último aqui, também, tá? Quanto mais você contribuir para o colega, melhor para ele. E aí, vocês pegam as ideias que foram aqui desenvolvidas, apresentadas, críticas, assimilam ela, aceitam ou não aceitam, cada um vai ter seu critério, e entrega a versão final do trabalho, que é o antipareterismo do dia 21 de setembro. Que é o mesmo documento que você entregou antes, só que mais recheado, mais robusto. legal aí? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma sugestão? Tudo bem, professor. Professor, eu estou com uma dúvida, só uma questão de orientação que eu queria. É raíza. Diga. Frima, a quarta a gente vai apresentar nossas propostas, seria isso? Às sextas. Às sextas, mas na próxima quarta, então, vai ser só para a gente moldar mesmo essa proposta. continuão. É isso? Bom, a previsão, não, na próxima quarta, inclusive, eu já vou ter que alterar o documento aqui, porque a ideia é que hoje fosse apresentado, mas não deu tempo. Isso. É tudo bem, normal, faz parte do show. A gente teve aí alguns probleminhos de conexão, resolveu todos aí, mas é isso mesmo, faz parte do show. E também surgiram muitas dúvidas, é isso mesmo, não tem problema nenhum. A gente adapta, se for o caso, marca a aula extra. Antigamente, aula extra é muito complicada, você tinha que deslocar, hoje é fácil, tranquilo, pela internet. Então, nesse caso, na quarta, a gente vai meio que moldar a proposta. A minha sugestão é a seguinte, quarta-feira eu vou dar aula normal, conteúdo, a gente vai discutir ética, vai discutir conhecimento científico, conceitual, aula expositiva, certo? Mas vocês podem tirar dúvidas a qualquer momento do assunto, ou das dúvidas que você tem no seu trabalho, vocês. Agora, esse tema que ia ser apresentado hoje, não foi. Então, vai ser na próxima, aí vai tudo chavear aqui, tá? Certo. Vai tudo chavear uma semana. Ok? Tranquilo. Então, na próxima fecha, na próxima sexta, a gente não entrega atividade três. A gente vai cumprir a dois. Eu queria perguntar. É, essa é a proposta. Ou seja... Eu acho interessante, viu, professor? Até para a gente ter esse momento discutindo mesmo, eu acho que está muito todo mundo ansioso até para soltar os temas, para ter um feedback inicial aí. então... Então, é isso que eu estou dizendo. A gente desloque a atividade dois para sexta-feira que vem. Não faça três. Isso. É isso aí. É uma atividade... Vai e faz para os três. Fala assim, com dúvida em relação aos temas, porque como eu fui fazendo hoje, eu vi algumas coisas que me interessavam, mas eu vi que eu, por exemplo, eu tenho um desses temas que eu não tenho um referencial teórico específico. Eu tenho algumas coisas correlatas. que não tem nada a ver com você. Fique à vontade para mandar e-mail para mim, não tem problema nenhum. Fique à vontade. É o que eu disse, e-mail eu respondo todos. Zap eu não garanto. Mas, Ricardo, você já vai dar uma olhada no material que a gente anexou e dar algum feedback essa semana? Ou só se a gente solicitar por e-mail? Eu vou tentar, eu não garanto. Vou tentar. Certo? Mas, eu, no seu lugar, eu perguntava. Entendeu? Isso é... Boa. Elabora uma pergunta que você tenha mais... Porque, é isso que eu tenho, eu não sei se eu vou conseguir, são muitos de vocês, eu também tenho outras... Eu dou aula em outra disciplina, tenho projetos de pesquisa, tem muita coisa para me dar conta, tá? Então, eu não sei se eu consigo sistematicamente pegar o trabalho de todos vocês, ler e responder, tá? Por isso que eu estou fazendo também em forma de seminários, de sortear, porque também, muitas vezes, a dúvida de um é a dúvida do outro. Muita coincidência de dúvidas. Assim, eu sei que eu dou conta. Mas, se você me fizer uma pergunta específica, também não pode ser, professor, o que você acha da minha proposta? Não. Mas, também, tem que ser uma dúvida específica. Olha, pensei em si, se isso, mas tem essa questão aqui, tem essa questão aqui. Estou com dúvida nisso, 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 nisso. Ok, você elaborou, você pensou, e muitas vezes, isso acontece com todo mundo. Quando você elabora a pergunta, você responde. Já aconteceu com vocês isso? Muitas vezes. Não é que eu queira ter menos trabalho, não, porque eu trabalho, trabalho muito, quem me conhece sabe, na verdade, eu digo que eu trabalho mais de 60 horas por semana. É mentira. eu só trabalho duas horas por semana. As outras, 58, eu me divirto. Mas, não dá tempo para ter tanta diversão com tanta gente. Não faz o que gosta. Então, uma pergunta bem elaborada, eu vou fazer a questão de responder, porque eu aprendo. Agora, uma pergunta desse tipo, não, é bom fazer o documento com a Arial 12 ou com a Arial 11? Não tem cabimento. leia o método. Tem várias coisas de metodologia de norma técnica que estão lá. Elas dizem como é que é. Espaço 1,5. Eu não vou entrar nesse detalhe. Espaço 1,5, 3 centímetros para a direita, faz o que tem lá um documento. A UESC tem um documento pronto para isso. Não vou me preocupar com isso. Vou me preocupar com o conteúdo. mas se você me mandar uma pergunta bem elaborada, eu lhe garanto que respondo. Isso aí, não tenha dúvida. Em qualquer momento do curso. Bom, então, essa é a lógica do curso, como vai conduzir. e o que mais aqui? Já passei por aqui. Ah, o canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, né? Eu vou mostrar aqui. E as aulas são gravadas, como vocês estão vendo aí. E eu depois posto as aulas aqui, tá? Mas aqui tem aula. Por exemplo, eu estou terminando uma disciplina de avaliação da incerteza de informações, então tem as aulas delas todas aqui. Se vocês quiserem ver também, tem problema nenhum. E vai estar aqui misturado as aulas da disciplina, as gravações das aulas, tá? Ok? Então, entra no YouTube, bota Ricardo Cali, vocês vão encontrar. e vou enviar também para vocês isso tudo que eu falei aqui, essa quantidade enorme de detalhes, de informações. Eu vou enviar para vocês esse e-mail aqui. que ele resume o que eu tenho, o que eu disse para vocês aqui, tá vendo? É um e-mail, vocês não estão vendo não, né? Travou. Estão vendo aí? Então, é um e-mail que tem o que eu apresentei para vocês aqui e vai vir uma série de anexos. Esses anexos aqui vão todos estar nesse e-mail. vão ter que 15 anexos, tá? Aqui, do 01 até o 15, tá? Vão ter esses anexos aí. Alguns já estão lá no material que eu entreguei a vocês, outros não, tá? Então, isso aí é um roteiro que eu passo para os alunos que querem trabalhar comigo, que tem leituras complementares ao que é discutido, tá? Então, é um acúmulo de experiência minha e de outros colegas, de outros pesquisadores, de outros orientadores, que eu compilei para vocês aí. E, bom, é uma espécie de suporte para aquilo que eu falei hoje daquelas 10 atividades lá. Como eu disse, muitos 10 documentos já são os mesmos que estão lá, outros não, tá? Que eu não achei pertinente colocar lá no Google Classroom, mas eu acho interessante colocar aqui para vocês complementar aquelas outras atividades, tá? E, recomendações de caráter mais gerais. Um, tá? Estudem, tá? Leiam muito, tá? mestrado, doutorado, pesquisa, como já disse vários pesquisadores, é 90% transpiração, tá? Claro que tem inspiração, tem, tem, tem criatividade, mas a maior parte é transpiração, tá? Outra coisa muito importante, não acumulem, tá? a pesquisa tem que ser feita diariamente. Não adianta você ficar dois meses sem pegar no assunto e depois tirar umas férias de 15 dias para recuperar o tempo perdido. Não vai recuperar. Não vai recuperar. A recomendação é que vocês separem, além das aulas, 20 horas por semana. Ah, professor, não dá, porque... Então, separe 10, mas tenha uma meta bem clara para você mesmo de quantas horas você pode se dedicar, tá? Então, já que vocês vão ter aula quarta, quinta e sexta-feira, sábado de manhã, você tem que separar a segunda e a terça-noite, se for o caso, né? E um dia, no sábado ou no domingo, para fazer as atividades e fazer as leituras que são necessárias. E isso vai perdurar muito tempo, dois anos, na verdade, tá? Vocês têm que ter essa dedicação durante dois anos para poder ter um bom desenvolvimento de uma estrada, tá? É, é... Tem gente que faz a coisa assim, meia boca, tem, eu sei que tem, tá? Mas não vai resolver, não vai adiantar. Vocês podem até conseguir o diploma, tudo bem, mas vocês vão entrar do jeito que saíram, vão entrar sem de fato sair um pesquisador, sem aprender a metodologia científica, sem se sentir mestres, certo? Então, essa proposta de vocês estarem fazendo mestrado é muito louvável, mas tem que separar essas 20 horas por semana durante dois anos, conversar com a família, conversar no trabalho, se for o caso, tá? Criar estratégias, tá? Quem trabalha e tem lá um cargo de chefia não pega, porque se pegar já era, vai se perder, não vai terminar, tá? Ah, tenho aqui uma viagem que eu vou caçar dois meses no exterior. Não vai, senão vai perder o mestrado também. Enfim, tem que abrir mão de muita coisa em prol dessa meta que é fazer o mestrado. Aí daqui a dois anos tirou o mestrado, pronto, aí tá solto. Até decidir fazer o doutorado. Aí começa tudo de novo. Aí são quatro anos. Tá? Professor, professor Kalid, você, você também tá nessa linha de orientação da gente? Você pode ser nosso orientador também? Sim, sim. Eu sou professor permanente do programa, sim. Ah, aí sim, né? Qual a sua habilidade com norma técnica? Eu já tô fazendo logo a entrevista aqui. Olha, eu uso muitas normas técnicas na área de engenharia, tá? ISO, ISO, na parte da ISO e tal, o que é que você acha? É porque surgiu uma ISO específica aí que eu tô interessada e depois tá na minha proposta, mas é essa que tá me dando... Bom, eu não conheço os normas ISO em detalhes. As que eu conheço são algumas de qualidade, algumas da área de instrumentação, ISO 17.025, e algumas ISOs mais da área de medição, que é o que eu pesquiso também, a análise, avaliação das certezas de medidas, né? Mas conheço a filosofia, entendo o contexto das normas e tal. É que eu vou precisar de umas orientações, então, sua nesse sentido aí, pra saber se é viável isso aí que eu quero. Porque essa ISO que surgiu é sobre gestão de inovação, 57, 56, 1002. É interessante. Isso aí é interessante. É um tema que... Eu trabalho com normas há muitos anos, nessas áreas, tá? Eu acho importante. A norma, só adiantando um pouquinho, a norma é um documento que ele... não é lei, tá? Mas pra você não seguir ele, você tem que ter muita certeza do que tá fazendo, tá? A norma não tem força de lei. Mas pra você não seguir uma norma, você tem que ter bala na agulha pra dizer, olha, não vou usar por causa disso, disso e disso. Há algumas normas que têm força de lei, por exemplo, o Sistema Internacional de Unidades é uma norma e é lei no Brasil. Então, não tem como você correr. Você não pode deixar de obedecer. Você tem que usar medidas no Sistema Internacional de Unidades. Porque é lei. Ô, professor, eu lembro que o professor João Pedro, João Pedro Castro, ele já foi professor do Profinite, mas eu não vi lá no Sistema, ele não tá mais não, né? Rapaz, eu não sei. Tem que perguntar a Dib, tá? Porque ele foi meu professor de normalização na UESC, aí poderia ajudar, Raíza. Sim, mesmo que ele não esteja, mas se é uma pessoa que trabalha com esse tema, pode ser convidado para ser coorientador. Legal. eu só recomendo não entrar em contato com essa perspectiva antes de ter o casamento, o emparelhamento com o orientador, orientadora, né? Porque vai lá que ele não gosta ou vai lá que ele não quer. Cria uma norma, cria uma saia justa para você. Chama o cara, o cara aceita, depois não pode chamar. Porque aí também você não vai poder bater de frente com o orientador, né? Aliás, você pode até bater de frente, vai ter que mudar de orientador. É possível, é raro, mas acontece, não tem problema nenhum. Acho que a última coisa que a gente quer é isso aí, né? Tudo em paz com os orientadores. É, mas tem gente que não segue o orientador, né? Tem gente que quer seguir a cabeça dele, aí fica difícil. Ok. Mais alguma dúvida aí? Mais alguma questão? Sim, a chamada. Não esquecendo a chamada. Ó, as aulas vão estar gravadas. Recomendo que vocês não faltem. Se tiver que faltar a aula, é a aula de quarta, não falta a aula de sexta. Evidentemente que é interessante participar das duas aulas, né? Porque a dinâmica é outra, né? Você vê a coisa... Depois no filme é uma coisa. Você está participando e podendo debater e tirar suas dúvidas imediatamente e tem outra riqueza, né? Mas na dividida, a aula de sexta não pode faltar. Até porque as atividades de seminário de sexta-feira são obrigatórias. Eu vou surtear e vou dar nota. Ah, não apareceu? Zero. Tchau. Tchau. Tchau.